É nóis, é nóis vêm, mano, nos França. Sérgio Malandro. Dia do Amigo, meu irmão. Dia do Amigo, meu irmão. Pô, que felicidade tá com você aqui. Grande amigo, irmão. Tamo junto aí. E você que tá nos vendo aí agora, nos ouvindo, muito obrigado pelo seu carinho. Você é um grande amigo, amigo eterno. Pessoas que acompanham a minha carreira. Tô nessa parada há 40 anos, nos França. Tá há quantos anos, nos França? Eu tô com 46. Não, há quantos anos de carreira? De carreira? Eu tenho 20. 20 anos, pô. Então dá um salve pro pessoal que te acompanha, né? Pô, pessoal. Dia do Amigo, pô. Me seguindo aí e indo nos shows e curtindo tudo que eu faço também. Amigo que é amigo, pô. Por exemplo, você acha que amigo que é amigo, olha, come a mulher do amigo? Não. Aí não pode. É, né, bicho? Amigo meu falou pra mim, pô, meu irmão. Como é que é amigo cebola? Como é que é amigo cebola? Eu como chorando. Sei lá que porra que ele falou. Amigo cebola é foda, velho. É, cara, nos França. Ele é ator, ele é cantor. Ele é um cara, ele tá bonitão, né, brother? A mulher é tudo ficar aí gritando. É, mano. O diretor ali falou, meu irmão, o cara tá bonitão, charmosão, elegante, né, bicho? Parecia que tá em Nova Iorque. Engraçado, bem-humorado, né, meu irmão? É, ele chegou em Nova Iorquino, né, o cara? E ele fazia uns programas muito loucos, né? Sempre se destacou, meu irmão. E as mulheres pagam o salto pra ele, meu irmão, né? Pagam. Mulherada, a mulher ali já falou, né, ele é rica, ficou rir pelinho. Começou, ih. São oito horas e quinze minutos. Está no ar o papagaio falando. Vamos receber com outras palmas, muito carinho. Ele, Rafael Cortez. Cortei! Obrigado, que alegria. Amigo também. Bate palma aí, porra! Que bom que você ia ver aí, cara. Cara, cara, que legal. Como é legal estar aqui. Feliz dia do amigo, porra. Feliz dia do amigo. Pra vocês também. Que tal horas. Rafael Cortez tá muito jovem, cara. Pô, chegou aqui, as mulheres tudo te elogiando, pá, tu tá sempre assim, tu faz uma praça. É o sobretudo, eu vou contar o segredo, tá muito frio e eu tô tirando do armário da minha casa esse sobretudo que eu usei na Copa de 2010 e que a Band me deu quando cobri pelo CQC e que tá pelo menos há quatro anos sem sair da minha casa. Aí eu falei, caralho, que sobretudo top? E acho que o sobretudo já é uma coisa tipo, sobretudo. É, já é sobretudo. É isso, cara. Você cobriu a Copa de Bela Band? Qual foi a Copa? Foi a de? A de 2010. Copa de 2010? Foi na África do Sul, na África do Sul. Copa do Mundo, não? Copa do Mundo da África do Sul. E quem ganhou? Quem ganhou? Não faço nenhuma ideia, eu não tava lá. Eu tava lá, mas não tava lá. Eu tava no Brasil, eu queria voltar. Eu odeio o futebol, eu tava lá. Tipo, mano, essa merda aqui não acaba. Mas como é que tu cobriu o bagulho? Tu foi pra lá? Tu ficou aqui? Como é que foi o bagulho? Eu fui pra lá, cara, porque a Band tinha mandado o Felipe Andreoli e eles queriam um cara que não gostasse de futebol e não manjasse de futebol pra fazer torcida, pra falar com o povo, pra andar na rua, pra quebrar esses protocolos que existem no meio do futebol, né? Porque falasse de igual pra igual com o jogador, que jogador é um cara que todo mundo quer. Ou, caraca, o David Beckman, respeita o Beckman. Aí mandaram o Lego, mandaram o eu junto. E tudo isso eu tô contando só porque, como tava muito frio na África do Sul, a Band deu esse sobretudo. E tu fez muita merda lá? E eu usei ele aqui de novo. Tu fez muita merda lá? Não sei o que é ser, tu fez muita merda, bicho. Ah. Não sei o que é ser, tu fez muita merda, bicho. Foi, foi. Nós éramos, nós éramos anos de vida. Tu deixava umas pessoas na boca, né, bicho? Eu me lembro que porra tu fazia. E que ano foi isso aí do CQC? Foi, porra... Foi entre 2008 e 2015 que eu fiquei lá. 2008? Claro, tem pão, velho. Tu ficou sete anos, mano. Mas eu fiquei dois anos fora. Foi dois anos pra uma amissora da qual eu muito me orgulho. Que é a Record. Bom. É, e foi super legal. Por que tu não falou? Por que tu fugiu? Dá uma piada que eu mandei no meu show. Eu sempre faço uma piada. É por isso que eu nunca mais voltei a trabalhar na Record. A Record sabe disso e fala. Não trabalha mais. E para o programa da Record que eu não lembro, velho. Ai, cara, a Record eu fiz em 2013 com o Gua Talent Brasil, que teve uma temporada só. Teve uma filha, teve uma versão do Gua Talent, lembra disso? Aquele programa que tem no mundo inteiro. Sim, sim, sim. Teve a versão brasileira que eu apresentei. Tu apresentou, pô. Quem tava no junho tinha o Júri lá. Era o Milton... Milton Cunha. Daniela... Ciccarelli. Ciccarelli e... E o Sérgio... Sintem Magal. Sintem Magal, pô. Grande Sintem Magal, o Sintem Magal, o Sintem Magal. Onde é que foi isso? Foi em 2013 na Record. Na Record, cara. Foi o primeiro ano que eu saí do CQC. Fiquei fora do CQC em 2013 e 2014. Em 2014 fiz o Me Leva Contigo na Record. Aí como os dois não foram bem e não iam renovar ou me queriam pra alguma outra coisa que eu não tava ofendido fazer, eu voltei pro CQC em 2015, que foi fundamental pra acabar o CQC, inclusive. Quando eu voltei, aí eles falaram... Ah, foi isso aí. O Cortes falou, pá, me deu. O Cortes voltou. Pode acabar com isso. Acaba essa meta. Como é que foi aquele bagulho? Porque eu me lembro que acabou, aí ficou fora do ar e depois voltou, não foi isso? O CQC, não. O CQC ficou o tempo inteiro. Ele ficou de 2008 a 2015. Foram saindo algumas pessoas, não foi isso? O que aconteceu que foi sendo uma galera. Primeiro integrante famoso do CQC que fez muita falta que saiu foi o Rafinha Baços, que aí começou a mostrar que o formato tava desgastando. Porque a nossa audiência era maluca por aqueles mesmos caras, né? Os sete caras, mas a Mônica. E aí quando saiu o Rafinha e na sequência saiu o Danilo, aí eu saí, aí, puta... Puta, eu adorava o CQC, a Luz França, que programa maneiro. Revolucionou a política brasileira. Era legal. Esses malucos que entravam dentro do... Tu ia pra dentro daquele Planalto também, aquela maluquice toda, meu irmão? Nunca tomou porrada de senador, de deputado, enfim. Porque os caras davam... Meu irmão, os caras ficavam loucos com vocês. Eu tomei umas boas invertidas. Eu não era o mais doido do CQC, né? Eu era um cara, como eu sempre fui até hoje. Eu sempre fiz um humor mais conciliador, eu sempre fui mais família. Eu sempre fui o cara pra ir no congresso. Eu era escalado pra ir no congresso pelo CQC, quando o Danilo tava queimado, o Rafinha tinha feito alguma merda, quando o Oscar tinha folgado com alguém. Aí eles mandavam corteiros, porque o corteiro fazia piada do Corinthians, fazia uma brincadeira de... Mais leve, né? É, eu era o cara... Eu falei, a esposa, eu tava devendo em casa, cuidado. Aí eles... Ah, o CQC é fofo. Volta a credenciar todo mundo. Aí o Danilo e pá. Aí o Rafinha e pá. Mas eu era o contentor de crise, tá ligado? Era mais calmo, né? Era e sempre fui. Porque o Rafinha... Os caras iam pra cima. A Mônica, então, porra... A Mônica botava pra quebrar naquele planalto. Era mesmo, era muito foda. Ela fazia as perguntas bizarras. O Oscar Filho também, porra. Folgado, muito folgado. É, o Oscar é folgado. Esse programa, porra, não devia ter parado. Você acha que esse programa dava tão certo, né, bicho? Mas deu muito processo. Não tinha muito processo nesse programa, bicho? Tinha. Teve processo. Nós tomamos um processo coletivo. Eu tive poucos porque é o que eu tava te falando, né? Eu sempre fui mais do bem. Ainda que eu também tenha tido momentos muito fodas que eu assisto e falo, como é que eu falei isso pra esse cara? Caralho. Volta e meia eu revejo uma matéria e meia e falo assim, eu peitei esse político, falei isso pra esse cara, tive o sangue frio, não pensei na hora e mandei um negócio que eu voltei pra casa e falei assim, fodeu, vou morrer. Dormiu em hotel em Brasília, falando assim, tô com medo de dormir aqui, tô querendo ir embora antes. Acho que eu fiquei marcado. Mas, mesmo sendo um cara muito mais leve, eu tomei processo coletivo junto com os meninos do CQC. Mas não foi processo que fodeu o CQC. Foi desgaste de formato mesmo e saída de integrante. Era aquele time, era o grupo. Eu acho que aquela treta do Danilo com o Rafinha, aquilo ali enfraqueceu bastante. A gente teve uma treta. Mas isso foi pós, isso foi mais depois. É, foi depois. Isso segue acontecendo ainda, né? É uma coisa, não dá pra saber. A treta do Rafinha e do Danilo já ganhou um estereótipo meio fantasioso. É um caso de amor e ódio. Quem conta um conto aumenta um conto. Então, já tem gente que diz que os dois saíram na mão. Os caras nunca, nunca saíram na mão. Tem várias coisas que eles não fizeram. O Rafinha é mais forte que o Danilo. O Rafinha já fez jiu-jitsu. Eu acho que o Rafinha dá umas porradas no Danilo, não é não, bicho? O Danilo sabe brigar. O Danilo sabe bem, ô Luz França. O Rafinha é mais forte que o Danilo, né? Eu falei, Danilo, vamos treinar ali. Ele falou, porra, vou nada, velho. Vou nada, não consigo nem correr. O Danilo? Eu falei, vai. Bolidinho, né? Vamos fazer alguma coisa pra você se depender, bicho? Eu acho que ele não sabe, bicho. O Danilo é meio maluco também. Agora, o Marcelo era gente boa, né, o Marcelo? Tu se dava bem com o Marcelo? É, eu briguei muito com o Thais também, né? Tu brigou com ele muito, né? Não, no CQC era aquela coisa, né? Nós que éramos repórteres, a gente ficava muito puto com caras da bancada, porque a gente tinha um trabalho que era muito correria no CQC. Felipe Andrioli, Oscar Filho, eu, Mônica Iosi. A gente estava sempre pautado, a gente não tinha vida, né? Luiz França sabe disso, porque a gente fazendo show, e, pô, no CQC tinha demanda pra fazer show todo final de semana e tinha público pra caramba, porque a gente era badalado. A gente não podia fazer mais do que quatro datas de show no mês, de acordo com as regras do CQC. Então, a gente, pô, querendo fazer, a gente podia fazer doze shows, vinte shows no mês, mas a gente tinha que fazer quatro, selecionar. E os outros que a gente fazia, a gente pegava brecha. Era uma loucura, a gente não tinha vida. Os repórteres ficavam sempre muito se fodendo. Mas a bancada tinha uma vida mais de boa, e a gente ficava meio putão. Ficava putão. Eu chegava ali e falava. Ficava puto. Pô, os caras estão só se divertindo, ganham bem mais que a gente. Não estão no gás, especialmente com o Luke. O Luke, é isso que eu ia falar. Especialmente com o Luke. Puto, o Marcos e o Luke eram a segunda. Especialmente com o Luke. Final de semana, agenda lotada, só ia na segunda. É, não. Porque o Luke também tinha show de comédia, mas o Luke, ao contrário da gente, ele podia fazer show de terça, a domingo. Ele só não ia na segunda-feira, porque ele tinha CQC. E é claro que a gente admirava isso, porque ele sempre foi um puta colega, sempre foi um talento. Mas a palavra certa é inveja. A gente falou, porra. Esse cara tá curtindo a vida, ganhando uma bala de... E ele voltava. Foi foda, Cheres. Duas malas de dinheiro, velho. Porra. E nós não. E ele fazia dinheiro mesmo, porque eu fui fazer uma vez um show lá no Teatro Positivo, ele falou, malandro, faz esse teatro que eu saí daqui endinheirado. Eu ganhei muito dinheiro aqui, porque o Teatro Positivo tem 2.850 pessoas. Eu fiz duas assessores lá. E ele falou, malandro, vai fazer esse teatro. E onde eu ia, ele já tinha ido, e arrebentado, e papapá, e eu falei, meu irmão... Ele tava voando, né, Braly? Tá, meu irmão. Ele tava voando. Mas era um timaço, né, Luiz França? Era. Era o time de primeiro. Você vê, é o que ele tava lá. Vamos lá. Oscar Filho. Oscar. Você. Eu. Porra, o Rafinha. Rafinha. Por Danilo. Porra, Mônica. Sim. O Felipe. Felipe Andreoli. Felipe Andreoli. Por quem mais tem? Depois entrou o Meireles, mais pra frente, né? Meireles, quando entrou, acabou o programa. Ele entrou pra acabar o programa. O Meireles, né? O Meireles. O Meireles entra pra acabar o programa, velho. Todo programa que o Meireles entra, acaba, bicho. Ele foi pro video show lá, acabou. Ele foi pro negócio legendário, acabou. Porra, o... Agora, vem cá. Tu começou, eu tava vendo você. Você foi, é... Pô, me passaram aqui o negócio. Foi gogoboy. É, em que ano? Ele foi. Pô, em 1997, você começou a fazer um programa com o evento Sobral, brother. Na Gazeta. A gente se cruzou lá. Você não vai lembrar disso nunca. Meu irmão. Eu era o garoto que dançava com um macacão laranja. Você, Serginho, você... Bom, você é onipresente na história do entretenimento brasileiro, né? Isso é uma coisa... Antes de começar aqui, eu comentei. Quero falar uma coisa sobre o malandro no ar, mas quero só quando estiver no ar. Está diante de você, Serginho, o malandro. É uma coisa tão esquisita, porque você é um cara que tá muito na nossa vida, que quando a gente tá diante do original, a gente fala assim, esse cara imita bem o Serginho Malandro. E você é muito imitável, todo mundo imita você e você é uma figura tipo o Silvio Santos, tipo o Era Hebe, são umas cinco ou seis pessoas no Brasil que são onipresentes. E aí quando a gente tá diante do original, a gente fala assim, caralho, é o Serginho Malandro, ele marcou muito a minha vida. E você foi em programas do Eves Sobral quando eu trabalhava lá em 97, só que eu era assistente de palco, e você era um jurado que quando ia, você ia de vez em quando só. E você já era o Serginho. Aí diziam, pô, hoje tá foda, hoje vem o Serginho Malandro, caralho. Grande merda. Ele cavalar. Eu Serginho Malandro. E era foda. Você sabe se eu te contar a história do Eves Sobral, eu fazia um programa na CNT Gazeta, que era bancado pelo Amilcar e pelo Marcelo Carvalho, eles eram donos do horário, e eu comecei a fazer o programa ali pra eles, que era um negócio de 0,900, não sei o que, sei lá. De repente, o Eves Sobral não pagou o horário da noite, ele fazia um programa de 10h à meia-noite, lembra disso? Ele fazia um programa de 10h? Sim, sim, sim. E ele não pagou, e eu tô vendo o Sérgio Felipe, que é o presidente da empresa, falando, pô, mas quem vai entrar no lugar? Como é que vai ser isso? O cara falando. Aí eu ouvi a conversa, eu tava fazendo um programa de tarde, que era pago, né, era um programa independente, eu falei, olha, faz o seguinte, eu tô vendo aí, me bota que eu entro, eu já tô aqui mesmo. Eu entro 10h aí. Porque, juro por Deus, bicho, aí, por causa do E.V. Sobral, eu entrei às 10h, eu dei 19 pontos de audiência com as pegadinhas. Sim. Botei uma pegadinha, uma tardão, outra, 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 meu irmão. na CNT Gazeta. Aí a Gazeta foi e me contratou. Foda, eu lembro. Durante dois anos e tal, blá, blá, blá. Eu tava na produtora. Você acredita nisso? Eu tava na produtora. Eu tava na produtora do E.V. nessa época, e aí eu lembro que você virou um fenômeno, assim, porque daí tinha a Pota dos Desesperados, que era o quadro que mais fazia sucesso no teu programa. Aí um dia a gente foi convencer você de ir no programa do E.V. Sobral. Só que você tava muito sem agente, você tava muito grande, não tinha internet também, não tinha essas coisas. É, não tinha hoje. Não tinha essas coisas. WhatsApp, né? Eu falo de, sei lá, que ano que era aquilo? 98. É, 99 e 2000. É, 2000. E aí a gente, eu e mais uns dois produtores, a gente marcou uma reunião com você e nós fomos num café do Hospital Santa Catarina tomar um café com você pra tentar levar você. E você tava lá conversando com a gente, aí em algum momento o seu telefone tocou, aí você ficou uns 40 minutos falando no telefone, aí você falou, não vai dar, galera, eu vou deixar. Aí você deixou uma conta pra pagar, Sérgio. E vazou. E vazou. E nós éramos estagiários, o Paulo falou, quem vai pagar isso aqui? Ele comeu baguete. Você não comeu nada demais. É que a gente comeu coxinha, você comeu uma baguete num pão folhado, não sei o quê. Eu gosto, eu gosto. Aí ele falou assim, ele comeu peito de peru, aí o outro falou assim, mas eu comi risole. Ah, mal, que eu tenho que pagar do Sérgio, mas ele nem fechou com a gente. Pô, o Sérgio é foda. Deixa eu ter perdurado o bagulho. Deixa eu ir lá, né? Vazou, mano. Como puto. O Gontem, já fez cinema essas coisas? Tem vontade de fazer? Já fez? Fiz cinema, fiz. Pô, mas eu tive, eu fiz algumas coisas de cinema, fiz dois curtas, um curta chamado X, que tá no YouTube, que é do moleque que entra numa banheira cheia de gelo porque acabaram de roubar os rins dele. Nossa, porra. Aquele clássico Boa Noite Cinderela. Caraca. Eu fiz esse aí. Cara, isso é muito importante. É filme de terror isso? É um suspensezinho divertido aí do Pedro Granato, um amigo meu até hoje. Mas tu gosta dessa parada de atuar? Você gosta mais de atuar ou de cantar? Porque tu é cantor também, né? Tu gosta, tu é músico, né? É, ele toca também. Tosco, né, Serginho? Eu tô fazendo tudo, né? Eu, antes da pandemia, acreditava que o caminho da multifacetação era um puto de um caminho, sabe? E eu gostava dessa ideia de ser um artista que tem uma atuação na música, que tem uma atuação na comédia, que tem uma atuação na interpretação, que tem uma atuação como apresentador, como YouTuber. Isso tudo tem na minha formação. O problema é que, na pandemia, eu me dei conta que o espectador, ele, quando tá entediado, quando ele tá em casa e ele não tem opção, ele vai recorrer àquilo que ele conhece muito. E aí eu fico de fora desse tipo de escolha, porque na pandemia o cara fala assim, pô, deixa eu me divertir com um comediante. Vou ver os comediantes que eu sei que são comediantes. Vou ver o Luiz Franço, vou ver o Rabin, vou ver o Danilo. Ah, vou ouvir um cara que é de música. Então vou ouvir um cara que é de música. E eu, como sou um pouco de todos, eu sempre fico... Entendi. Talvez eu ouço cortês, talvez eu ouço cortês, não sei o que tratar. Na pandemia eu entendi que a multifacetação não é tão boa. Mas eu sim, atuei pra caramba. Tu fez musical, né, cara? Você fez musical, você canta no musical, né? Fiz musical com o Iver Sobral, fiz Francisco e Claro musical. É, pô. Tu tem a voz boa, né, bicho? Cantava. Cantava louvores, cara. É mesmo, é, bicho? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Era foda. Pô, maneiro, bicho. Não, e ele tem umas músicas dele mesmo, que é, tipo, ele escreve também, né? Tem umas músicas... São engraçadas as músicas? Não, cara. São músicas cabeça? Mano, é sério. É música sério. Ele foi comigo pro Japão e eu achei, eu falei, faz música. E eu achei que eram músicas engraçadas, né? E aí, eu contei isso e fez uma hora lá e o pessoal, mano, não era show de humor? É, ficou tudo... Lembra disso aí? Mas volta a ver, isso acontece. Tá frio do caramba. Você escreve as músicas, você que escreve? Eu escrevo, eu tenho um trabalho também de compositor de MPB, tanto que eu vou lançar um disco agora em outubro com direção do Pedro Mariano, filho do César Camargo Mariano, da Elis Regina, ele que dirigiu esse disco. Que são 11 composições minhas, todas de MPB, mas esse tá finéssimo, cara. Tá com um puta... Conrado Góes, um puta violonista tocando, Matsu no baixo, os arranjos de um time foda do Pedro. Esse é um lado meu, assim, quando eu levo a sério, eu falo, não, vou fazer. O que acontece é que eu levo a sério e impacto um nicho de pessoas muito específicas, assim. Eu não chego no povão. Eu consigo chegar no povão quando eu faço comédia, porque remete ao CQC, remete àquele cara... Tu continua fazendo o teu stand-up. Você tem o teu stand-up, rodando o Brasil no teu stand-up, e agora as coisas estão melhorando, agora as coisas... Roda do Bracinho. Roda do Bracinho. Você fala o que no teu stand-up, você, por exemplo? Você fala de quem? Você fala o que? Como é que é o teu stand-up? Eu fiz um show ano passado só sobre isolamento social. Tá no YouTube, aí vocês podem assistir no meu canal, Rafael Cortez, chama Antivírus, o show. E é o primeiro show que só fala de isolamento social por conta do Covid e que foi gravado, o único show da história da comédia brasileira gravado num drive-in e levado a sério. Gravei no drive-in e soltei, porque o Rabin também gravou num drive-in, mas o Rabin não soltou dele. Não soltou. E o meu soltei, falei, vou pôr no ar. Foda-se, pus no ar. Então eu falei muito sobre pandemia, sobre isolamento social nos últimos tempos, mas o tema recorrente nos meus shows e nas minhas canjas de comediante sempre é relacionamento. Porque relacionamento, pra mim, é o único tema que aproxima eu, você, o Hungaria, a Elizabeth II, a rainha da Inglaterra, o Papa, todo mundo quer amar e ser amado. Então esse tema é infalível, cara. O que você acha do relacionamento? Como é que é mais ou menos? Conta alguma coisa pra gente aí, pô. Como é que é? Agora é relacionamento. Tô casado praticamente, né, Cedinho? Tá casado? Tem que tomar cuidado com o que eu falo. Marcela tá assistindo isso aqui. Mas se ela tá vendo, eu tenho que falar o que é relacionamento. Relacionamento atual é plenitude, serenidade, amor, devoção. E relacionamento passado era só vagabundo. É isso que eu tenho que falar, entendeu? O amor é hoje, é mulher presente, entendeu? O passado, o passado é uma roupa que não nos serve mais. Roberto Carlos. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. É isso que eu penso em relação. Marcela, beijo pra você. E chifre? Já tomou chifre? Porque eu tava lendo sobre você, a gente tava lendo, aliás, o Luiz França, ele é, porra, o cara mais chifrado do Brasil foi o Luiz França. O Luiz França tomou o chifre aí, o Luiz França tomou o chifre aí que ficou falando sozinho aí. Nós tivemos que, porra, ficar acompanhando ele andando pela rua. Foi uma merda, bicho. Agora o cara já tá sarado, já passei o rodo aí, tal, uma coisa, porque ele tomou o chifre mesmo, ele ficou atordoado. E eu soube que você também tomou o chifre também, você também entrou pro time do Luiz França de uma famosa. Eita, o Luiz França. Se bem-vindo, moleque. O Luiz França aqui contou essa porra ali pra gente, falou, porra, meu irmão, o Rafael também tomou um chifre de uma famosa aí, igual a mim, esse aqui tomou um chifre, meu irmão, porra. Foi ou não foi? Foi, foi, foi. Foi na lata, né? Na lata. Foi na lata. E o teu, como é que foi? O teu foi legal? O teu foi legal, como é que eu... O chifre foi da hora, hein? O chifre foi legal, participei. Como é que foi o teu chifre? Onde foi? Com quem foi, pô? Como é que é esse bagulho aqui, pô? Foi, foi muito foda. Eu tava... O ano era 2013 e eu comecei a ficar com uma atriz, cara, e eu falei... Deus me deu essa oportunidade de estar com esta moça, uma moça assim que... Uau! Cara, uma atriz impressionante que eu sempre via na televisão e falava assim, se eu tivesse uma famosa pra namorar na vida, seria ela. E não é que... Famosa? Famosona? Famosa, famosa. Três anos depois de eu desejar aquilo pra Estrela Dalva, me aparece essa moça conversando no Twitter. Um dia eu falei, vamos um dia beber um sope? Aí falou, vamos. Aí fomos. Dali progredimos pra um beijo. Quando eu vi, eu falei, gente, estou saindo com essa mulher. E era um escândalo. Tipo, eu saio com essa moça. E na época, não tinha tanta rede social. Estamos de 2013, não era tão forte. Então a gente não postava, não postava tanto nessa cultura de rede social. Aí eu falava assim, juro por Deus que eu estou saindo com ela. Não tá. Não é possível. Porque ninguém via. Era tudo meu velado e era por causa dela. Ela nunca queria sair comigo publicamente. Não, não. E ela dizia, vai ter paparazzi, vai ser ruim, vai atrapalhar minha personagem na novela. Eu falava, não. Que estranho. Alguém tinha que ver, pô. E eu falava assim, mas vamos sair. Eu queria sustentar. Falei assim, olha com quem eu tô, cara. Vamos no shopping, né? Uau, porque era muito apaixonante aquilo. Era muito apaixonante. Aí o que aconteceu? Eu fui começando a desconfiar daquele comportamento. Eu tava sempre meio evasiva. Não, aqui não. Ah, melhor a gente não ir. Vai que alguém vê a gente. Falei, hum. Aí a coisa, um dia, deu muito ruim porque assim, encontrei com um cara. Encontrei com um ator na Record. Ai, cara. Aí eu fui trocar uma ideia com ele, assim. A gente tava recém-chegado na casa, tava gravando umas vinhetas de começo de ano, de início de programação. Aí uma hora a gente batendo um papo e ele era engraçadão, despachadão, folgadão. Ele falou, e a mulherada cortece? Falei, cara, eu tô muito apaixonado, cara. Tô com uma mulher maravilhosa. Falou, quem que é? Quem que é? Quem que é? Conta aí. Falei, é fulano. Ele falou, ah, é? Ele ficou verde, azul. Ele ficou sem sangue na cara, cara. O lábio dele ficou roxo. Ele se escorou numa parede, pediu licença. O que aconteceu é esse pessoal? Saiu, passou um tempo fora. A gente via que ele tava gesticulando o telefone. Falou, eu tenho que ir embora. Eu vou embora. Deu ruim aqui. E ainda ele a gente ir embora. Eu falei, pô, dá que ser um WhatsApp. Vamos trocar ideia. Eu quero ser teu amigo. Dá que ir. Passa pra cá o WhatsApp. Aí ele passou o WhatsApp e ele não respondeu a minha mensagem e na mesma noite a tal moça não me respondia mais. Começou a não responder. Eu falei, gente, que estranho. Ela ficou esquisita. Ao mesmo tempo teve um all-star com um rapaz lá, o ator. Aí um dia eu tô vendo lá cinco, três dias, oito dias depois, sumiço. A menina me deu perdido. Não via mensagem. Não atendi o telefone. Aí eu tô no Google. Aí eu vejo lá no Ego, vejo as fotos do casal, sensação. Aí tava lá assim, era a festa Carol Sampaio, a promoter, recebe famosos na sua festa no Copacabana Palace. Aí eu vi o vídeo ali, passando ali. Daqui a pouco eu falo assim, aí tava escrito assim, fulana de tal e seu namorado. Falei, eles eram um casal! Eu descobri pelo Ego. Eu descobri pelo Ego. Falei, mano, eles eram um casal. Isso explica tudo. Aí caiu a ficha, eu falei, aquele dia que ela tava... Aí eu comecei a fuçar na internet, toda vez que ela não atendia, ela tava com ele, ela tava em Noronha com o cara, passou o Reveu, não sei o que, e eu fiquei muito mal, cara. Aí foi assim que eu descobri. E tu tava apaixonado por ela? Apaixonado. Apaixonado. E o que ela explicou? Nunca mais falou com ela? Não, aí eu falei, eu preciso falar com você. Eu preciso falar, estou sabendo de tudo. Aí um dia ela me atendeu, aí eu falei, como você faz isso? Aí, desculpa, não sei, aconteceu. Você é de São Paulo, ele era do Rio, eu achei que os mundos não iam se cruzar. Desculpa, pior, né, que tem. Mas doeu, né, doeu, Rafa? Doeu. Doeu. Tu tava bem intencionado ali, tu queria, porra, de repente. Eu tava nas nuvens, cara, eu tinha chegado no apogeu, eu tava num momento da... Eu já nem era um cara muito conhecido, eu já tava na fase decadente, sei que você já não tava bem, eu tinha ido pra Record, o problema eu tava fazendo na Record, eu não tava fazendo sucesso, mas assim, aquilo, aquela mulher, assim, eu lembro de um dia acordar ao lado dela e ver os seus olhinhos verdes cintilando, e eu falo assim, gente, isso está acontecendo na minha vida. Quem é essa mulher do senhor? Você sabe quem é essa mulher do senhor? Não sabe não, né, Luiz Francisco? Eu não sei. Eu não sei. Eu tinha um papai nisso da Procésio. Eu não sei, velho. Mas quem que é essa? Mas fora do ar, eu falo pra você, porque falar no ar dá Procésio, eles levam muito a sério. E era novela das outras? Era novela das outras que ela fazia? Era moça, era uma moça. O que que é isso? Ela é bem famosa. E como é que você se recuperou? Demorou muito tempo pra recuperar dessa paixão e tal? Como é que foi? Ah, cara, eu passei um tempo bodiadaço, assim, incrédulo. Falei, pô, que maldade fazer isso. Eu achei cruel mesmo, sabe? Mexeu com teu coração, Mexeu comigo, eu fiquei mauzão, assim. Depois, anos depois, eu a entrevistei no video show. Não tá brincando. Disseram, fulana vai estar lá. E aí eu fiz, ah, mano, que mal estar, não sei o que. Muita situação. E eu fui entrevistar, ela foi profissionalíssima, cara. Ela fingiu que nada aconteceu. Tudo bem, prazer falar com vocês, que legal. E o de todas as brincadeiras. E eu, e não trocou, eu falei, você tá tudo bem? Tá ótimo, você tá bem também. Parabéns. E ela tava com o cara ainda, quando eu fui ver a entrevista? Você tá com ele até hoje. Você tá com ele até hoje. Obrigado, Braille. Tudo bem que a vida é assim mesmo, assim. A vida da gente, Serginho, a vida da gente é assim. A vida da gente. É só isso que eu quero te falar. A vida da gente é assim. Porque depois me veio a Marcela, a Marcela Pinheiro Calhado, minha namorada, que ela bota qualquer pessoa que não seja da vida da gente no chinelo. É isso que eu tenho pra dizer. É isso que eu tenho pra dizer. Hoje você tá com essa Marcela. Eu tô com a Marcela. E ela faz o que, a Marcela? É atriz? Ela é cantora? Marcela é uma confeiteira de mão cheia. Faz bolo? Vai engordar pra cacete. Marcela tem uma confeiteira. Eu sou sócio dela, porque é tão bom o negócio da Marcela, cara. Ela tem um dom tão absurdo pra fazer doce, que eu falei pra ser sócio dela. Eu falei, quero ser sócio disso aqui, porque isso não é possível. Eu não acredito nisso. Chama Glacê Patisserie. O Instagram é arroba Glacê Patisserie SP. Vamos seguir aí. Como é o nome? Como é o nome? Arroba Glacê Patisserie SP. E ela atende todo mundo. O forte dela são os eventos como casamento, mini wedding, festa, etc. Mas assim, você pode encomendar, deixa que você seja de São Paulo, obviamente. Não atende no Brasil inteiro ainda. Talvez em breve a gente tenha uma loja, mas a bicha é foda. Ó, Marcela, manda um... Conhecendo comendo um doce e tal, tu falou, pô, de quem é esse doce? Tô comendo um doce. Quero comer esse doce também. Eu fui provar. Como é que foi assim que tu pá? Ela te pegou pela boca? Porque essas mulheres pegam a gente pela boca, brother. Verdade. Essa mulher fala assim, quer um pedacinho do meu rocambole? É verdade. Aí você pá, mostra, ai, que delícia. É verdade, é verdade. Me dá outro pedacinho, só vou dar mais um pedacinho. Ai, que delícia. Daqui a pouco, meu irmão, tu tá viciado no rocambole dela e, pô, é o seguinte, brother, vai aí, meu irmão, fica viciado. Não foi assim, mas não é mesmo? Não foi assim. Antes ela é viciada no rocambole dela, Ah, que piada. Essa foi boa, hein? Esse comediante aí. Vou botar uma nota aqui para o Oscar. Que fácil. Vai ganhar o Oscar aqui. Mano, mas a minha namorada foi assim, uma amiga comum nossa, falou pra ela, você tem que conhecer o Cortez. Ao mesmo tempo falou, o Cortez tem que conhecer ela. Aí falou da gente, a gente trocou uma ideia numa direct de Instagram e um dia ela foi me assistir num show que eu tava fazendo num barzinho na Vila Madalena, num projeto que não deu certo e a atração principal era o Igor Guimarães. E já foi uma merda, assim, porque eu posei de engraçadão e quem fechava a noite era o Igor. E aí ela falou, esse Igor é muito melhor que você. Já começou. Então eu já fiquei... Então ela é gente boa, mano. Não, e ela é sensata. Ela já falou. Ela já é inteligente, porque de fato o Igor é muito mais engraçado que eu. Mas aí já ficou um mal-estar. E aí ela queimou a largada. Começou bebendo antes. Quando eu sentei com ela depois do show pra começar a beber, ela já tava meio no giraia. Ah, nós demos beijo, mas nem ela empolgou, nem eu. Nada assim. Aí saiu mais uma outra vez. A segunda vez que a gente saiu foi horrível, porque daí eu entrei um puta DR com ela sobre outra coisa. Ela falou que tinha um filho pequeno. Eu falei, você tem que tomar cuidado. Os filhos pequenos, os pedófilos são perigosos. Ela ficou assustadíssima comigo. Falei, papo estranho. Falei, não é verdade. Criança pequena sofre na mão, colhe no seu filho, desconfie de todos. Ela saiu falando, meu, foi um puta bad, um comediante paranoico, né? É. Ficou mal. Aí a gente só foi ficar bem, cara, porque a primeira vez que ela dormiu na minha casa, eu a expulsei da minha casa. Nossa. Eu a expulsei da minha casa. Por quê, porra? Por uma coisa muito idiota, assim. tá parecendo o nosso diretor Silas aqui. Cadê o Silas? O Silas tem essa mania, meu irmão. Porra. Lá em casa, ele passou um tempo lá em casa, o Silas, porra, meu irmão, vai arrumar uma gata lá que expulsou a mulher. Por que é isso, mano? Mas vai lá. Não, meu irmão, porque ela gosta de um político e eu não gosto desse político. Porra, eu falei, vai, 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 porra, vai brincar com a mulher por causa de um político. Eu não admito que ela gosta desse político, eu também não gosto desse. Eu não gosto, ela gosta, eu não gosto, ela gosta. Mandou a mulher embora, bicho. Falei, porra, o pessoal está assistindo em casa aí, mandem perguntas para o Rafael Cortez aqui, tem uma galera aqui, então mandem perguntas aqui, por favor, para a gente mandar, que a gente vai ler daqui a pouco aqui, e me conta aí, deixa eu só explicar, porque eu expulso a Marcela da minha casa, senão, os caras, babaca, machista. Já tem um corte, o Cortez expulso a namorada dos caras. Não vou explicar, foi um motivo besta, a Marcela até hoje, assim, se ela tem que acordar às oito horas da manhã, ela começa a despertar às seis e meia, e ela vai botando a porra do soneca do celular de cinco em cinco minutos, só para... Só um sonequinho a mais. Eu não entendo isso, porque não sei porquê, seis e meia, pá, acorda e vai embora. Ela ia ter que ir embora da minha casa às oito horas, ela botou às seis e meia, às seis e meia, às seis e quarenta, às seis e quarenta e cinco, às seis e cinquenta, e eu ia falando assim, mas, querida, não tinha intimidade, eu falei, levanta, só na hora que você estiver aqui embora mesmo, eu não vou deixar você perder a sua hora, não, não é assim que eu acorde. E aí foi aos poucos, e aquilo, eu dormindo, sonhava, acordava, sonhava, acordava, a mulher falou assim, se isso aqui tocar mais duas vezes, aí eu vou pedir para você ir embora, porque está ficando chato. Ela riu, continuou, na terceira vez do soneca, eu falei assim, para mim chega, fora da minha casa. Fora daqui! Fora! Não sou obrigado, eu te conheci há pouco, a gente está saindo há pouco tempo, fora da minha casa. Aí ela falou, parei, 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 parei. Ficou meio engraçadona assim, parou, dormiu lá até o finalzinho, foi embora, e quando ela foi embora da minha casa, ela mandou um áudio me imitando, como se fosse um idiota. Fora da minha casa! Bota, bota, cococó, é só o reisinho mandão. Aí eu me apaixonei por ela, cara. Porque ela foi tão engraçada, e eu me apaixonei pela Marcela, acima de tudo pelo humor dela. A Marcela... Levou na esportiva, levou na esportiva. qualquer mulher poderia falar, pô, que babaca, eu sei que eu podia até estar errado, cara, eu podia estar errado, mas isso não se faz, eu estava dando uma soca, você me expulsou. Ela me ridicularizou, ela me zoou, ela mandou vários áudios me zoando, me imitando, como se eu fosse um ogro. Aí eu falei, cara, essa mulher é engraçada. E o humor numa mulher, pra mim, é muito mais valioso do que qualquer outra qualidade. Ela poderia ser, sei lá, vamos pensar, a Sasha, que eu acho linda, entendeu? Ela podia ser, sei lá, a matriz... Eu acho que casou, cara. Casou, casou. Casou com um menino maravilhoso, pô, o menino evangélico, mas não interessa, às vezes a mulher pode ser esculpida, pode ser a paniquete mais gostosa do mundo, se for sem graça, ela não tem nenhuma chance comigo. E a Marcela é muito engraçada e também é gostosa, então é foda. Juntou a fome com a vontade de comer, pô. Tá vendo? Marcela, tá com a bolachinha, Marcelo. Manda uns bolos pra gente aqui, viu, Marcela? Vamos ligar, vamos ligar, vamos ligar, vamos ligar, vamos ligar, manda uns bolos pra gente aqui, bolinho de coco, bolo de chocolate, pô, a gente gosta. Tá vendo, moço, qualquer moça que for um dia em casa e eu expulsar, pense, veja que faço que nem a Marcela, não me xingue não, me bloqueia, eu geralmente bloqueio já, você não fala muito. A frase do Rafael aqui, que botaram aqui, 2020 afirmou, acho que fiz muitas mulheres sofrerem, porque minha agenda estava sempre a favor do trabalho. Eu falei, eu não devo ter falado dessa maneira. Olha essa porra aqui, bicho, aqui quem mandou isso foi a Amanda, a Amanda que pesquisou, tá aqui, aqui ó, vou repetir, vou repetir, Rafael Cortez, 2020 afirmou, acho que fiz muitas mulheres sofrerem, porque minha agenda estava sempre a favor do trabalho. Você trabalhava em que, garoto de programa? Porra, que você estava com a agenda cheia, que você não podia dar um pouquinho do teu corpinho, para as mulheres, que porra é essa? Explica, explica. Não lembro onde eu falei isso, mas certamente eu devo ter feito alguma piada, ou eu devo ter respondido uma pergunta sobre ex-namorados, e eu devo ter feito uma coisa meio cafajéstica, de vez em quando eu faço, tipo, a agenda era cheia, fiz as mulheres sofrerem. Isso é diferente, se você vê um vídeo e o cara fala, mas malandro, você sabe como é que era o assédio? O assédio é bom. Pega só a frase, ô Amanda, você tem que pesquisar melhor, está vendo? Você dá só essa frase aqui. É o que? É o que? O que ela falou? De você ser workaholic, que você é workaholic, você, que você é workaholic. Workaholic. O que porra é essa? Isso significa... Trabalha pra caralho. Porque a gente trabalha e às vezes não tem... E a verdade é o seguinte, a mulher pra colar num artista, ela tem que ser muito mulher, tem que se garantir muito, porque o artista, ele é casado também com a estrada, ele é casado com o teatro, ele é casado com o público dele. E o network também, que às vezes sai atentado. Então, porra, às vezes você... Por exemplo, eu vou falar uma coisa minha, eu não me chamo pra ser padrinho de casamento, porque eu nunca fui a casamento, eu fui no casamento da minha irmã, porque eu falei que minha irmã me chamou pra ser padrinho, a gente não tinha pai, caía no sábado, os casamentos geralmente caem sábado, ou na sexta-feira, geralmente no casamento, não é sexta, não é sábado. Sexta e sábado eu sempre trabalhei na minha vida, sempre. Ou fazia show, ou fazia o programa do Silvio Santos, então eu não tinha. Meus aniversários, eu nunca comemorei meus aniversários. No dia do meu aniversário, era 12 de outubro, dia da criança, então eu fiz show pras crianças na vida inteira, comemorava meu aniversário na Bahia, em Alagoas, não podia fazer uma festa. Batizado, também muito difícil de eu ir. Então o artista, eu tô falando de mim, esses artistas, todos nós aqui, tem a sua agenda mesmo, e eu ganho a pão. Então o cara vive na estrada, essas bandas, sertanejas, só que quando tira férias, é que você pode chegar, aí você quer tirar férias, você não quer ir em lugar nenhum, não quer casamento, não quer casamento, você vai pra Disney, vai pra onde, agora, é difícil, então Marcela, você tem que compreender, Marcela, o despertador, por exemplo, quebra esse despertador, quebra esse despertador, porque porra, isso realmente, irrita a gente, a gente não tem horário pra acordar, o artista, não tem que ter horário pra acordar, porra, não é personal trainer, nós artistas, estamos fazendo o que? Nós estamos mamando na teta, a gente está pegando a Ruanê, conspirando contra o governo, já pegou essa, eu nunca peguei essa Ruanê, eu também nunca peguei, eu nunca peguei também, e eu adoro, que volta e meia, alguém está na minha redação, você fala assim, se eu dou uma opinião política contrária, o que a pessoa quer, ela fala assim, acabou a mamata, não está mais conseguindo o dinheirinho do governo, eu falo assim, mas que momento que o governo me deu dinheiro, são tantos anos de carreira, caralho, cadê o dinheiro desse governo, que eu não ganhei nenhum centavento até agora, caralho, caralho, agora eu fiquei preocupada, quando as pessoas falam isso, você não participou disso, você se sente, porra, é, parece que todo artista faz, os caras, e também, a Lei Ruanê é um negócio, para explicar, não tem nada a ver, se pegar o dinheiro da Lei Ruanê, isso já é um sistema, eu vim com essa camisa aqui, homenagem às Olimpíadas, as Olimpíadas vai abrir a mão, adora, em Tóquio, saudade de Tóquio, em Tóquio, porra, foi para o Japão fazer show lá, nós fomos fazer show junto no Japão, na verdade, eu fui fazer, foi um erro aquilo, porque você me falou, você quer ir como, você quer fazer canja com os outros humoristas, eu falei, eu quero fazer solo, é verdade, e me arrependi, eu devia ter ido, é muito mais legal apresentar comédia, uma galera, um coletivo de comediante, mesmo que a gente tenha que, passar sufoco, falar, o cara está indo muito melhor aqui, o meu texto está atrasado, o entorno, botecar com os moleques da comédia, viajar, dividir voo, avião, embarque, isso é do caralho, é muito bom, eu não sei, eu não ia ter feito isso com você ali, mas o Cortez, quando foi lá, aconteceu um fato muito interessante, a imprensa japonesa, estava ali na, eles ficam no aeroporto, procurando, tipo aquela, esqueci o nome daquela repórter, que fica esperando, Astrid Fontenelle, fazendo a gente, e viajou com a gente toda a turnê, foi maravilhoso, foi para a nossa casa, a gente ficava em uma cobertura, ficava o tempo inteiro, era um programa, na linha desse, chegadas e partidas, que a Astrid tem no GNT, chama, o que você veio fazer em Tóquio, então, é uma equipe que fica no aeroporto de Tóquio, vendo quem é que está no saguão de desembarque, aí, o que você está esperando, ah, falando de tal, não interessa, aí perguntaram para o produtor do Luiz França, quem é que está chegando, é comediante do Brasil, que está vindo fazer show no Japão, pela primeira vez na vida, podemos acompanhar, podem, aí chegou, quando eu cheguei, já tinha uma equipe, uma japa com um intérprete, que falava em inglês, eu chegando 48 horas virado, porque não é 24 horas para chegar, você para em Dubai, você para em sei lá o que, aí eu cheguei zoado, aí estava o Luiz, que já é um personagem, que falou, é, opa, opa, olha que é imprensa aqui para você, aí eu falei, é piada, achei que era umas piadas, não, nós vamos ficar no seu encalço, entravam na van, aí entravam no quarto com você, jantavam com a gente, e levaram a gente nos lugares, e comiam uns macarrões, é, maravilha, e ficamos, e virou um documentáriozinho, fizeram, foi da hora, quando eu quero lembrar dessa viagem, eu entro no Youtube, e vejo essa matéria, que tem 30 minutos assim, a gente andando para cá e para lá, divertido para caramba, eles foram para todo canto com a gente, legal, dia 30, dia 30, eu vou fazer show aqui, vai no meu show, você vai estar de bobeira, agora de julho, sexta e sábado, eu vou falar sobre o malandro na quarentena, lá no Teatro J. Safra, que é um teatro bem bacana, é dia 30, dia 31, eu vou estar lá fazendo um show, meu show novo, o malandro na quarentena, eu conto uma porrada de coisa que vai acontecer na quarentena, e quem quiser o ingresso aí, quem quiser que estiver me ouvindo aí, vai lá no, como é que é o nome? Teatro J. Safra, .com.br, compra lá, já ganha o seu ingresso lá, você quando fala da tua pandemia, qual é a parte mais forte do teu show, conta para a gente um pouco aí, como é que é o teu show, que você conta das pandemias, que você viveu, como é que é a palavra? Esse show está se aposentando já, inclusive, uma das últimas vezes que eu vou fazer esse show, é agora, sexta-feira, sexta-feira eu faço no Bixiga, Bixiga Comedy Club, eu vou fazer uma sessão, que legal, antivírus do show, está todo mundo convidado, desde que pague o ingresso, é só o I, é no Bixiga Comedy Club, sexta-feira agora, às 20h, antivírus do show, e aí no sábado eu vou para Araras, fazer uma coletina de textos meus, que já está Rafael Cortesolo, no Teatro Estadual de Araras, às 8h também. Então dá uma paninha para a gente aí, conta aí alguma coisa. Eu falo coisas, por exemplo, eu falo que na pandemia, uma das coisas mais bizarras, é que a gente restringe a nossa vida social, ou há dois tipos de programa, ou você vai em farmácia ou supermercado. É verdade. E aí eu falo isso, porque no auge da pandemia, a gente ia na farmácia, a farmácia é um lugar suspeito, porque tanto você pode estar lá de restaurante, querendo tomar um engove, quanto você pode estar buscando hidroxicloroquina, para ver se funciona ou não. Então, e aí o pior lugar que você pode ir, para ter uma crise de tosse, é uma farmácia, porque que é o Covid, se não tosse, espiga, essas coisas. Aí você ia no auge da pandemia, numa farmácia, e você tinha acabado de comer, sei lá, uma pipoca, e você estava vendo um filme com o teu filho, com um milho de pipoca, e você fica... Aí as pessoas já ficam... Aí você vê que vai tossir para a cara, você dá medo do farmacêntico sair de trás do balcão, com uma zarabatana. Aí você vai falar, era a pipoca, não o Covid, e isso aconteceu direto. E às vezes ele estava na farmácia, via o que ia começar a tossir, espirrar, e estava o que? O Raul Gil, para desfastar. Você vai fazer... E a mesma coisa para o mercado, o supermercado era outro programa que a gente ia, que a gente podia ir. Na ausa da pandemia, você ia no supermercado, puta preparação, álcool gel, máscara, acrílico, o caralho, parecia o Rambo indo para a guerra. Chegava no supermercado, aí você ficava ali com medo do caralho, todo mundo se olhando só pelas mascarinhas aqui, pegando as comprinhas meio com nojo, jogando as comprinhas... Passando álcool em tudo. Né? Parecia os tiranossauros rex, com os bracinhos cotinhos. Depois chegava em casa, ainda tinha que lavar as compras, né? Eu entendo lavar cachorro, dar banho em filho, mas você tem que lavar um extrato de tomate para uma rola, lavar uma cenoura, parece que está batendo uma punheta para um legume, né? É verdade. E à medida que você é no supermercado, com aquele medo, medo da morte, olhando para todo mundo, tipo, vou morrer, fica tocando o quê no alto-falante do supermercado? Uma musiquinha que diz... Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é onde? Pão de açúcar? A gente está com medo da morte. Então eu falo dessas coisas, né? É legal, pô. A doença, a gente com medo dela, a gente para cá e para lá, é muito foda. Eu trazei com a gata, bicho, de máscara, porra. Oi? É, eu liguei para ela, a feiticeira? Não, estilo feiticeira, né, meu irmão? É estilo feiticeira, né? Eu falei, tem, meu bom, vem de máscara. Até isso eu fiz. E como transa com uma mulher de máscara? Na época é uma transa meio incompleta, né? Não, de máscara, pega daqui, pega dali, pega daqui, pega dali, uma hora eu falei, pô, faz um buraquinho assim na boca, isso é para fazer um... É isso que eu ia perguntar, em algum momento ela fazia a coniscência. fazia um buraquinho, só fiz um buraquinho e trazia cola de máscara no sinal, o cotovelo, valeu, 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 eu estava pescopata, meu irmão, fiquei apavorado, fiquei com medo da mulherada, fiquei com medo de tudo, bicho, tá maluco. Tu ficou com medo, do Cortez, de pegar? Não esse medo do Serginho, porque eu sou um homem que tem uma parceira fixa só, não moro, enfim, mas fiquei com medo, eu tinha, eu não sabia cumprimentar, por exemplo, as pessoas, eu não sabia, no começo da pandemia, parecia que a gente estava na quinta série, a gente desenvolveu uns cumprimentos, pá, tem, 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 rouca, tem, pá, não sabia cumprimentar, ainda tenho medo de pegar nas coisas, acho ainda muito ridículo chegar e ficar, é, tipo, yay, e as vezes você vai fazer o soquinho, um cara vem com a mão, aí quando você está aqui, parece que é, padres, espelho, como é que é o nome daqueles? É, joque, joque pom? É, era um negócio, pedra, papel, tesoura, PT. Era horrível, e se comportava com pedra mesmo, com pedra, se comportava com pé, e quando as pessoas vêm tirar foto, abraçar a gente, tirar foto, é horrível, é horrível, graças a Deus já está, já está melhorando bastante, já está, graças a Deus, já está indo, graças a Deus todo mundo vai estar vacinado, as pessoas já estão se abaixando, as pessoas já estão pães, entendeu, já tomei a segunda vacina, dá medo, eita, pegou, vamos lá, pergunta para tu, vamos lá, Wilson Miranda Diniz, teve uma matéria do CQC, que o Rafael fez com a Nádia Haddad, no estádio do Pai Cambu, e aí, pegou? Não, eu não tive essa sorte não, a Nádia, aliás, vou te falar, que mulher legal, cara, como a Nádia Haddad, ela é gata pra caralho, é fato, mas que mina engraçada, ela foi fazer um quadro do CQC, que era uma das piores coisas que o CQC já fez, tem que enfatizar também, que o CQC tinha umas coisas bem ruins, vai, tipo, tinha um quadro chamado Nemfo, Nemfo, o que que era? Não sei quem teve a ideia, de que seria legal, que os repórteres do CQC saíssem como pessoas públicas, e a gente ficasse brincando de tentar acertar bolinhas numa lata, o Andrioli fez muito desses quadros, era um quadro meio do Felipe Andrioli, ele era muito zoado por causa disso, porque eu tinha um CQTest, e o Andrioli jogava bola numa lata, a gente falava, porra, coitado, aí o Andrioli reclamou, e aí todos nós começamos a gravar o mesmo quadro, o Nemfo, e um dia eu fui com ela no estádio do Pacaembu, e a brincadeira era essa, a gente ficava nas arquibancadas, e ficava jogando a bolinha de ping pong, uma bolinha de tênis, assim, em latas diferentes, bem longe, e o quadro era muito ruim, mas assim, era muito sem graça, eu acho que eu me lembro disso, você deve ter sido convidado, e você possivelmente recusou, porque você se ligou que era uma merda, certeza que te convidaram, porque ninguém topava aí, aí a gente começou, a gente combina entre os repórteres, o quadro é uma bosta, é jogar bola numa lata, cada hora eles vão bolar de uma maneira, eles vão jogar a gente em cima do quarto andar, para jogar a bolinha lá embaixo, agora vai ser no estádio, vai ser Catartas do Iguaçu, então o que a gente tem que fazer, nós temos que fazer o quadro virar, no papo, então assim, foda-se a bolinha, a gente levar o povo para aloprar, e eu fiz com a Nádia, e a Nádia, eu falei assim, Nádia, esse quadro é muito ruim, se ficar muito ruim, não vai ao ar, você perdeu o seu dia, e eu também o meu, vamos se divertir, e ela enlouqueceu, ela enlouqueceu, ela foi engraçada, a gente terminou fazendo guerra de balde d'água, entendeu, que tinha umas bolinhas, ela é divertida, pra caralho, foi muito legal, e eu fiz esse quadro, umas coisas que vocês perguntavam, a gente dava uma resposta, perguntava, dava uma resposta, eu não fiz, você fez, você gravou comigo no mar, vem a segunda pergunta, vem a segunda, segunda pergunta, o Vitor Machado, tá perguntando, pra ele, sobre a Lucilene Caetano, quem é a Lucilene Caetano? e ela é uma apresentadora de MMA, né cara? Ah é? Diz que luta também, foi moça do Brasileirão, os caras trabalham na band, bonita, forte, apresentadora, ele perguntou pra mim, da Lucilene Caetano, que eu saiba, a Lucilene Caetano, é essa apresentadora aí, muito, não foi específico, no que ele queria saber, eu não entendi, eu acho que ele queria saber, se rolou alguma coisa, mas ele tem que perguntar isso, não é, perguntar da Lucilene Caetano, ele acessou o Google, o Google entrou aqui, falou, a Lucilene é uma apresentadora, vamos complementar, vamos complementar essa pergunta, quem é a Lucilene Caetano, a atriz? A Lucilene é uma apresentadora, de MMA forte, casada, mas já rolou alguma coisa, alguns negócios, apresentadora de MMA, tu quer perguntar pro cara, se rolou alguma coisa, tu acha que ele vai falar, que rolou alguma coisa? Eu posso falar, rolou, rolou, e foi engraçado, porque foi a única vez, que eu me vi, saindo em coluna social, sendo flagrado, flagrado, beijando no meio da rua, assim, porque eu fiquei com ela, e a gente foi num restaurante, no Rio de Janeiro, na sede do restaurante, Sushi Leblon, é, eu nem lembro da que era, eu não sou muito do Rio, não conheço tanto o Rio, eu adoro o Rio, mas cara, é legal, tem paparazzi pra cacete, tem né, e aí a gente foi, foi almoçar num restaurante, aí eu vejo um cara entrando, saindo de trás de uma árvore, e eu não entendi, o cara ia pra trás da árvore, saia, eu falei, meu, que xixi gostoso, o cara tava dando um mijão, mas ele, aí eu falei, é paparazzi, paparazzi, e eu fui tão jovem, eu falei assim, nossa, ele é muito seu fã, ele tá muito atrás de você, ela falou, não, é que a gente tá ficando, e vai sair em tudo que é lugar, e eu fiquei muito mal, velho, porque foi uma das únicas vezes, que eu tava usando uma cueca vermelha, e tava aparecendo, e nessa hora, não sei porque, eu quis mostrar, eu falei assim, estou com uma cueca vermelha, então tem várias fotos minhas, muito gostei, do outro, que eu tô assim, e saiu uma legenda assim, Rafael, mostra a sua cueca vermelha, para Selene Caetano, aí eu falei, porra, mas que merda, porque a sua cueca vermelha, ficava boa no carro, o Juan Reymond, e eu tava aquele tipo, cueca vermelha, e é isso que chamou mais atenção, o Leblon, o Leblon é foda, meu irmão, eu me lembro, o Marcelo Adineiro, lembra que ele foi pego dando beijo, aí você parou, duas vezes, o Marcelo Adineiro foi pego duas vezes, dando uma porrada de beijo, foi puta, malandro, paparazzi ali, meu irmão, você tem que andar de máscara, o tempo todo, máscara do Homem-Aranha, não tá nem pra ver você direito, bicho, terceira pergunta que eu tô mandando, essa é polêmica, Thales Siqueira, Cortês, você não se arrepende de ter brigado com o Thales, por causa de um gato, como assim um gato, um gato, assim um cara, um gato, tipo, que porra é, eu briguei com o Thales, por causa de um gato, quem que é esse maluco aí, o Thales Siqueira, porra, não dá pra explicar, eu tive algumas brigas com o Thales, eu lembro que nas Olimpíadas de Londres, em 2012, nós tivemos uma briga horrorosa, num restaurante, a gente foi jantar, eu tava pelo CQC cobrindo as Olimpíadas, e o Thales tava pelo Terra, cobrindo alguma coisa, aí a gente sentou, começou a falar sobre política, e pelo menos naquela época, eu pensava de um jeito muito diferente do Thales, eu não sei muito como tá o pensamento do Thales, mas naquele momento, o Thales era um cara meio de centro-direita, e eu sempre fui um cara de esquerda, e a gente cometeu a cagada de falar sobre política, e a pior coisa que você faz é discutir com o Thales, porque o Thales tem uma hora que o Thales fala assim, você não sabe nada, agora descansa, que bobagem, eu não vou discutir com você, eu já bêbado, eu falei, agora eu quero discutir, já tava magoadíssimo, por causa dos anos de reportagem, não sei o que, você na rua, e o cara na bancada da âncora, aí aquele dia eu lembro que eu briguei muito feio, aí eu levantei da mesa e falei, você não vai mais desfrutar da minha companhia nesse jantar, aí eu levantei, puto, e fui embora do restaurante, assim, Donald C, aí eu me lembro que eu cheguei no centro de Londres, e falei, não sei voltar pra casa, aí eu voltei e falei assim, estou voltando, porque preciso da carona, mas que fique claro, que estou muito chateado, se fosse no Brasil, eu não voltaria pra casa, e eu voltei com a bia entre as pernas, terminei de jantar, porque eu precisava da carona dele. Ô Cortes, você é muito educado, né bicho, eu acho legal, você tem o jeito de tu falar, você é uma pessoa muito bem educada, olha como é que ele falou, você não vai ter mais a minha companhia, como é que ele falou aqui, você falou uma coisa bem, você falou assim, eu não lembro como é que, eu tava bêbado, então eu devo ter sido pior que isso, acho que devo ter, mas eu não teria mandado tomar no cu, eu jamais, o Taz era o Taz, ainda é o Taz, eu posso discordar de algumas coisas dos meus colegas, mas assim, eu jamais vou brigar com um colega meu, a ponto de baixar o nível, sair pras vias de fato, etc, porque eu consegui aprender uma coisa que pra mim é muito séria, assim, que é separar, separar o que eu gosto das pessoas, que valem a pena ter na minha vida, eu posso não concordar com opiniões políticas de um monte de colegas meus, mas se eu gosto do trabalho, outro dia tava eu e o Rodrigo Capela, a gente acabou de fazer um show, o Capela pensa uma coisa sobre política que é completamente diferente do que eu penso, ele começou a falar sobre isso, eu falei, Capela, eu gosto muito de você, cara, então pode falar tudo se quiser, não vou mudar nada, eu só não vou sentar com você pra falar de política mais, acho que não vale a pena, e com o Taz era a mesma coisa, por mais que eu pudesse brigar com ele ou com qualquer outro integrante do CQC, eles eram amores da nossa vida, era a nossa família, uma família que eu sempre vou ter um respeito, eu posso, eu nunca mandaria um deles se fuder, nunca briguei feio com nenhum deles, não. Você sabe o que eu penso hoje em dia, cara, eu tava vendo, eu acho o seguinte, as pessoas podem discutir, você pode ter sua opinião, eu tenho que respeitar a sua opinião, ele tem a opinião dele, eu tenho que respeitar a opinião dele, a pessoa tem que respeitar a minha opinião, o que acontece hoje em dia é que as pessoas não se respeitam mais, você não pode ter a sua opinião, as pessoas acham que é a sua opinião, você não pode ter, mas é a sua opinião, você não ofendendo ninguém, você tem a sua opinião, não, olha, eu gosto do fulano de tal, votei no fulano de tal, pá, eu gosto do fulano de outro, votei, legal, eu respeito você, não concordo com o seu voto, mas, pô, eu respeito você, as pessoas não se respeitam mais, brother, as pessoas perdem as amizades, as pessoas respeitam as pessoas, você não pode ter a sua opinião. Isso é culpa das redes sociais, o que aconteceu é que é o seguinte, todo mundo, quando tem uma rede social, e praticamente todo mundo tem rede social, todo mundo se vê mais importante do que de fato é, porque na rede social, eu tenho o meu público, eu tenho o meu engajamento, então você se leva mais a sério, do que se deveria levar, por ter rede social, não você, Stégio, eu estou falando do comportamento do divino, então tem um monte de gente assim, que até entende um debate, até respeita a opinião alheia, mas tem um compromisso de lacrar, e tem um compromisso de impor a sua verdade, em função do público que me segue na rede social, acham que a rede social, é ter mais personalidade do que verdade, e é muito diferente ter personalidade e ter verdade, ter verdade é você ser espontâneo, e deixar que a coisa aconteça na sua vida, por exemplo, você nunca fez um personagem, mesmo parecendo ser um personagem, quem conhece você ao vivo, fala, o Stégio não fala assim, me pergunta muito isso, quando você esteve com o Stégio, ele fala como o Igor Guimarães, fala assim, fala, são pessoas que, na hora que estão fazendo alguma coisa, acentuam um lado, mas você é verdadeiro, você é assim, você é assim, e na rede social as pessoas querem ser formadoras de opinião, querem honrar a sua verdade, entendeu, elas perdem a espontaneidade para querer dizer o que tem que ser, aí que vem os grandes embates, as pessoas brigam por causa disso, cara, de rede social. Tá foda o bagulho, rapaz, a pessoa dá uma opinião, puta malandro, aí vem todo mundo, já confunde o bagulho, a pessoa às vezes é uma atriz, Ica, pergunta, o Josinaldo Imeira, perguntou o seguinte, pergunto para o Rafa, se ele tem alguma formação em música erudita, porra, eu tenho, na verdade eu estudei violão clássico muitos anos, dos meus 17 aos 22, eu só estudei violão clássico, e estudei para ser concertista, aí eu estudei com todo mundo que é top do violão clássico, eu fui aluno da Abadir Assad, eu fui aluno do Fabio Zanon, eu fiz um masterclass com ele, na verdade não fui aluno não, fui aluno, fiz uma aula com ele, mas fiz masterclass com os irmãos Assad, o Sérgio Odair, eu fui aluno da Lidice de Felicia, Delton Gleden, Henrique Pinto, que foi um cara puta violonista, que deu aula para Deus e o mundo, e eu só não segui adiante na carreira do concertista, de violão, porque eu reprovei no vestibular daquele ano, acho que em 98, eu reprovei em física, química e matemática, e aí eu não passei, eu fui bem na prova prática e na prova teórica de música, mas eu fui mal no vestibular. Que era o mais importante, que era o mais importante, mas eu... Eu queria saber matemática com música, porra... Eu tenho formação de escola pública, então, e a escola pública dos anos 80, era muito mais fraca do que imagino que seja a escola pública de hoje, então, eu tenho outros dons, assim, mas eu não sou um cara que sabe falar com você sobre matemática, sobre... Mas você é um cara culto musicalmente, eu senti que você... O que você acha? Você que é um cara culto, você que é um cara que, porra, estudou, como é que você interpreta um sucesso como meu pau te ama? Ele esteve aqui com a gente o... É, o G15, G15. O G15, muito simpático. Mas daí você que é um cara, porra, você é um cara clássico aqui, porra, erudita, como é que é o bagulho? Alguma pergunta lá, porra, pergunta se ele for... Música erudita, meu irmão. Eu até pensei que era erudina, né? Erudina. Porra, erudita. Porra, você é um cara curta. A gente vê, conversando com o tivo, fala assim, meu irmão, eu tenho a opinião de ver se é Barça, porra, porque você é... Porra, pra quem não sabe o que é Barça, antigamente não tinha negócio de Google. Você para saber a mesma coisa, você ia na enciclopédia e a Barça. É que acabou a Barça. O dia é o Google. Porra, como é que você encara um país que, de repente, o cara explode, meu pau te ama, desce até o chão e mostra o cuzão. Porra, é, porra, minha rola tá tremendo. Falar em rola, porra, é o Rafinha Baixo, porra. É, é. Rafinha Baixo, porra. Eu zoando a gente aqui. Ele tá me zoando, porque a pessoa tá aqui na entrevista, eu falo, você já chupou rola, né? É, ele vai lá, só fala em negócio de piroca. Como é que fala em negócio de piroca? O Rafinha falou aqui. Rafinha Baixo, porra, já chupou rola? Porra. Eu, cara, não, eu sou advogado. É, porque, porra, às vezes o convidado tá aqui assim, rapaz, e aí ele fala assim, o Sérgio Balando, às vezes ele traz pra frente, você acha o porrola? Rafinha Baixo tá me sacaneando, porra. Caralho. Mas, rapaz, você acha o porrola? Não. As perguntas do... Ainda não, cara, não, ainda não. Mas me diga uma coisa. Que eu me lembre, não. Como é que você encara isso? Você que é um cara estudado, de repente você vê uma música explodindo e, porra, meu pau te ama, meu pau te ama e tal. Eu quero saber a tua opinião. A tua opinião de um cara estudioso. Eu sofro muito com isso, não vou negar, não. Eu sou muito, muito crítico em relação a esse entretenimento vazio, assim, sabe? O nome pra mim é entretenimento vazio. E ele é prejudicial em todas as esferas, porque quando um hit como o meu pau te ama pega, ou um conto de fadas, um conto de fadas, ou caneta azul, azul caneta, o prejuízo é pra todo mundo que produz um conteúdo um pouco mais relevante, porque a referência passa a ser esse tipo de música. Vou te dar um exemplo muito besta, assim. Esses dias, eu tava querendo ver com alguns amigos qual seria o nome do meu disco, que eu vou lançar em outubro, um disco de MPB. Eu tava entre duas, dois nomes. Que sorte, a minha ou Rua das Estrelas Sírios. São músicas que estão lá dentro. Um amigo falou assim, Rua das Estrelas Sírios é muito comprido. Eu falei, Rua das Estrelas Sírios. São quatro letras. Quatro. Quatro palavras, perdão. Quatro palavras. Quatro palavras, é. E aí o cara falou, ah, mas é comprido. E a gente na internet tá acostumado com TikTok, com coisa... A letra tem muita palavra? A música tem muitas palavras? Não, é o normal. Ele falou, mas não vai pegar, porque o que pega agora é refrãozinho que fica repetindo, é conceito tosco. E aí pra um cara que tá se esmerando, que fica estudando, que estuda harmonia, que compõe uma canção, que produz um disco, que paga pelo seu próprio disco, como eu, como tantos outros colegas, é prejudicial. A questão é que tem vida curta tudo isso. E não é que... E o triste é que a vida curta não é porque o meu pau te ama sai porque vem o disco do Cortez ou um cara de MPB que lança uma outra coisa. Vem um novo pau que ama. O pau que amava passa a idolatrar. Minha chota pulsa. Chota pulsa não poderia ser, porque não tem pulsa. Minha chota chora. E vão vir outros, outros. Então esses caras que estão fazendo sucesso agora, eles têm que aproveitar muito, porque vai passar pra eles também. E o que fica sempre é o consistente, bicho. Essas coisas, essas modinhas, elas passam. Elas passam. O Tom Jobim é atemporal. Você pode ter certeza disso. É atemporal. O resto não é, entendeu? Agora, eles têm o meu respeito a partir do momento em que eles façam com a sua própria verdade, que não queiram se aventurar em outras coisas e assumam. Pô, é uma bobagem, é uma bobagem de tamanho. Eu vou continuar fazendo essas coisas aqui. Eu só tô me divertindo. Ah, bicho, então se diverte aí. Beleza. O problema é quando um cara desse se aventurar a tentar lançar um disco de MPB ou tentar fazer um show nos nossos palcos de stand-up, entendeu? Aí eu falo, pô, peraí, peraí. Se o teu pau te ama, deixa o teu pau, mando você ali. Não tem o bagulho. Eu não tô falando dele especificamente porque eu nem sei quem é esse cara. Eu tô dizendo que eu sou crítico. Eu tô falando que a música é engraçada. É, gente boa. Você tá falando com uma pessoa que fez uma música. Vem meu amor, vem meu chuchu. Vem bem pertinho, fazia glu-glu. Glu-glu pra mim, glu-glu pra tu, vem meu amor, eu não avio o GT Bonamon, merci beaucoup. Uhul, fazia glu-glu, ó, ó, coró, coró, coró. Ié, 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 ié. Um milhão de dixos. O povo era surdo. Mas, Serginho, deixa eu te falar uma coisa. Essa tua música é consequência do Sérgio Malandro. Eu acho que aí tem uma inteligência. É que nem, por exemplo, a Rita Cadillac, que eu adoro, que é minha amiga, eu gosto da Rita. Quando a Rita fez É Bom Para o Moral, que é uma música também super questionante, tem que falar assim, peraí, mas primeiro veio a Rita, a Rita se firmou, se estabeleceu, ela fez a música em consequência da personagem Rita Cadillac. Do mesmo jeito, você tá há 200 anos aí fazendo tudo o que você faz, existe uma verdade. O que eu não gosto é dessa forçação de barra. Ninguém conhece o cara. Aí o cara do nada, do nada chega um cara malucão e fala, papá, lô, 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 me arrola agora, canta, pei, 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 pei. Você fala, meu, isso é feito para vender, é feito para lacrar e é feito para contaminar uma galera que vai achar que isso é cultura e que não vai achar que cultura é MPB, por exemplo, porque a cultura é uma coisa mais elaborada. Se não tem a verdade que você colocou, aí eu falo, pô, isso não tem o meu respeito. Quando você canta glu, 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 eu falo, gosto, me divirto, acho foda, acho foda, porque vejo verdade, o personagem veio primeiro e consequentemente veio uma obra, como depois veio os seus shows de comédia e tudo mais. O que eu acho foda é que agora todo mundo só pensa em fazer sucesso. Sucesso é o objetivo. É, a galera meio que... Sucesso é consequência para você, tenho certeza. Consequentemente, porque você é bom, você faz sucesso. Luiz França, idem, papagaio falante, é a mesma coisa. É bom, faz sucesso, certo? Agora, todo mundo agora só pensa em primeiro fazer sucesso. Sucesso é a finalidade da galera, não é mais a consequência. E aí nascem essas merdas que a gente sabe que são enlatados que não tem nenhuma serventia. E aí você fala, puta, cabe ao espectador consumir isso ou não. Eu não consumo e não dou vitrine. Desses artistas, de quem você é fã, por exemplo, desses artistas, estudos brasileiros, que você fala, porra, essa música eu escuto, eu gosto, eu gosto de ouvir esse cara, eu gosto de ouvir essa banda. Em quem você se liga nacionalmente? Puta, assim, de velha guarda uma galera, até uma alma idosa. Eu gosto muito de MPB pura mesmo, gosto muito da Nara Leão, Elisa Regina, eu gosto muito da Maísa, as cantoras da MPB eu gosto de várias, assim, né? Dos cantores, assim, Nemato Grosso até hoje, pra mim, é o maior cantor em atividade, o cantor vivo ainda, cantando com toda afinação, com todo recurso, é o Nemato Grosso, Emílio Santiago, aí tem Tom Vinícius, etc. Mas de nova geração... Chico Buarque, tu é ligado? Pra caralho, adoro Chico Caetano, acho todos fodas, os baianos são todos fodas. E eu tô me abrindo recentemente pra ouvir a MPB do meu tempo, assim, né? Nesse sentido, eu gosto muito do Silva, eu gosto muito da Fabiana Coz, eu gosto muito do Rubel, acho muito foda o que o Rubel faz. E essa turma Rapa, o Marcelo D2, essa turma, o Charlie Brown, que por se foi, você se ligava no Charlie Brown? Você gostava? Tinha medo deles. Tinha medo. Depois que o Chorão deu um soco no Lucamelo, eu falei, caralho, podia acontecer comigo. O Chorão amava treta com o outro. Eu tenho medo do Chorão. Mas as letras de Chorão não eram do caralho. Não, muito foda. Isso, Rodolfo do Raimundos, por exemplo, acho muito foda. Tem um monte de coisa que eu particularmente não escuto por uma questão de hábito, assim. Eu não escuto Ratos do Porão e não conheço muito o som do João Gordo, mas eu acho o João Gordo foda pra caralho. Ele tem completamente o meu respeito. Como discordo de quase tudo que o Lobão fala, mas acho o som do Lobão muito foda. O fato de eu não consumir não significa que eu não reconheça que é foda pra caralho. E nesse sentido, tem um monte de gente na música brasileira, na comédia brasileira, na comunicação brasileira que é foda pra caralho. Eu só não tenho o hábito de ver. Você curtiu os anos da época da Blitz, RPM? Eu fui no primeiro show da RPM em 88, no Mapa em Itaim. E tu curtia? Foi legal pra caralho. Mas eu tô a ponto com o Paulo Ricardo até hoje. O Paulo Ricardo me fez uma coisa muito estúpida. O que que ele fez? Na época do CQC, olha isso, na época do CQC, nós estávamos badalados, integrando do CQC, estávamos badalados, aí as pessoas queriam dar coisa pra gente, dar uns mimos, aí me chamaram pra ir na Cavaleira, porque a Cavaleira queria dar umas roupas pra gente. Falei, Cavaleira, cara, Cavaleira, Cavaleira, é uma estampa foda, Cavaleira. Aí foi na Cavaleira, pimpão assim, né? E aí, tava lá. E aí disseram, ah, só tem uma coisa, os nossos atendentes estão, a loja tava fechada pro público, eles abriram pra alguns de nós, assim, barra, celebridades. Disseram, só tem um problema, a gente tá meio dividido aqui, porque a gente tá atendendo também o RPM, que o RPM tá voltando. Então, tudo bem, você dividia, falei, cara, adoro RPM, que legal, Paulo Ricardo, o cara, toque, um rei, o coro, eu falei, ó, Paulo, que legal, vou assistir a gente, é legal pra caramba. Aí, uma hora eu peguei uma calça, cara, uma calça preta, falei, que puta calça foda. Aí Paulo Ricardo falou assim, porra, é bonita mesmo. E eu falei, pô, tem 42? Aí a moça falou, essa é a única que a gente tem, e é 42. Aí ele falou, 42 é o meu tamanho. Puta, se te fodeu. Aí eu falei, ai, e eu mandei um tipo, porra, eu vi primeiro, né? Eu vi primeiro, e eu falei, ai, que legal, certamente você vai achar outras coisas mais, Paulo. Aí eu peguei, coloquei ela na mesma linha de roupa, e eu vi que ele deu um olhar. Ele deu um olhar 42. Ele fez... Ele olhou na crocodilagem, ele olhou, eu senti a crocodilagem. Mas na minha ingenuidade, eu nunca achei que o Paulo Ricardo ia dar a Elza na calça. E aí o que aconteceu? Aí eu fui pro camarim, lá pro provador, peguei mais umas outras coisas, depois fui pegar meu bolinho lá, e a moça tava constrangida. Ela tava, puta que pariu, como é que faz uma coisa? E eu falei, o que foi? Essas são as minhas roupas, né? Ela falou, é, mas tem uma coisa, o Paulo Ricardo levou a sua calça. Oi? Então... Ele roubou a minha calça, cara. O Paulo Ricardo tirou a sua calça. Tirou a sua calça. Então, puta corta, hein? Esse corte é maravilhoso. Paulo Ricardo tira a calça de Raul Cortes. Raul, não. Rafael. Raul e Rafael, porra. Temos um segundo corte. Paulo Ricardo tira a calça de Rafael Cortes. Porra, puta de um corte, meu irmão. Porra, meu irmão. Não, e você não sabe dar mais. Tem que saber depois que ele tirou a calça o que ele fez, porra. Não, ele roubou. Ele pegou na cara dura, ele pegou a calça, viu que era peça única, levou pra si. E desde então, nunca mais cruzei o Paulo Ricardo. Mas eu sempre conto essa história. Mas ele é meu amigo. Quando eu cruzar, eu vou falar, ô, Paulinho, porra. Devolve a calça do Rafael. Devolve a calça do Rafael, porra. O cara tirou a calça do Rafael Cortes. Ele levou fora. O que que é isso, meu irmão? Literalmente. O cara ficou pelado sem calça, porra. Acho que foi semana retrasada. Eu tava descendo a consolação, sei lá o que. Passei em frente a um restaurante e vi o Paulo Ricardo sendo um restaurante. Aí eu abri a janela do meu carro e falei, Paulo Ricardo, devolve a minha calça. E ele não me reconheceu. Ele fez uma coisa, obrigado pelo carinho. Ele achou que era fã. Tem que contar essa história no teu show, pô. Tem, mano. Tem, essa é boa. Tem que contar no teu show, que essa é boa. Ó, tem mais perguntas ali, ó. Sérgio, o Ayrton Nourissingue. Eita, nome difícil, hein, mano? Se você tivesse um novo CQC e não tivesse o Marcelo Taz, Sérgio Malandro seria um bom substituto razoável? O que que você acha aqui? O Malandro? É. Sérgio Malandro na bancada do CQC, velho. Eu tô aqui, velho. Um Malandro na bancada do CQC. Ia ser incrível. Sabe que eu ia adorar, eu ia adorar ter um integrante como você. Só ia dar nele. Mas você não ia fazer, sabe por quê? Sabe por quê? Eles não iam deixar, porque houve uma época que o CQC recusou trabalhar com o Paulão das Velhas Virgens. E o Paulão das Velhas Virgens, ele é meu amigo até hoje, é um cara foda do cenário do punk rock. Sim, ele é gente boa. E esses dias a gente trocou uma ideia no WhatsApp, ele falou, eu não sei, por que que eu não entrei naquele teste? Falei, Paulão, porque você era muito louco. E tinha uma loucura meio administrada, no CQC, entendeu? Se a pessoa fosse louca pra caralho, eles não iam deixar, porque o programa tinha uma célula ao vivo. Então, tinha que ter um cuidado. Você seria ótimo no CQC, mas a band não ia te botar pra mim. Porque a chance de do nada você falar, vagina! É muito grande. Chupa rola já. Chupa rola, é. Já chupa rola? Já chupa rola. Pelo Senado, né? Aí a banda ia falar, por que que ele está fazendo isso? E iam ficar no roteiro assim, está no roteiro? Não está, ele falou porque ele quis. Fodeu. Ao vivo é brabo, né, né? É brabo. Ao vivo tem que respirar fundo, porque, porra... Eu tava vendo uma entrevista do Taz, acho que outro dia, não sei onde é que eu tava vendo, não sei se foi no YouTube, e ele falou, meu irmão, o... ele sentava o senador, ele ia contra os senadores, o problema é vocês iam contra os senadores. Aí daqui a pouquinho tocava o telefone. O cara dizia, ele quer processar vocês, daqui a pouquinho... Tem gente fez... Eu quero saber, mas não é bem assim, porque os caras amarelavam pra vocês. Os caras amarelavam, meu irmão. Nem sempre, nem sempre. Tinha situações que a gente amarelava pra eles. Eu lembro de matérias que a gente ficou muito mal, como repórteres do CQC, de não irem ao ar, assim. Matérias que ganhavam a briga de foice entre o programa e o Senado, e o programa e o Congresso. Tinha matérias que eram fodas, a gente fazia, não, tem que pôr essa matéria no ar. Aí ficava lá na... Qual, por exemplo, assim, que você lembra, assim, que porra, quem falou essa não foi no ar, porque porra... Eu lembro de uma matéria que a Mônica Iosi fez, que era muito foda. Era muito foda. Tem muito tempo, isso foi logo no começo da Mônica. Quando a Mônica entrou, ela passou um tempo meio desperdiçada fazendo celebridades, e aí alguém entendeu que ela era uma puta repórter de política, e ela ainda é uma figura que fala muito... É, ela é, ela é incrível. Eu estive com ela agora, do Fábio Pochá, vai passar agora em agosto da história essa, eu, a Mônica... Ela é gente boa demais. É, porra, foi bem legal lá, cara. Nossa. E ela é bem espontânea, né, cara? E eu sei que a Mônica teve uma época que ela foi pro... A gente não podia entrar no Senado, e aí a Mônica conseguiu fazer uma matéria que ela entrou no Senado com o aval de um senador da República, que liberou-a para entrar. Ela entrou e fez uma entrevista histórica, histórica com o Sarney, que era uma entrevista assim, cara... O Sarney era o líder do Senado que a gente não conseguia falar nunca. O Sarney era um cara muito liso. Ex-presidente, José Sarney, ela conseguiu falar com o Sarney. Fez perguntas muito fodas. Mas a matéria acabou não indo ao ar por uma questão diplomática, porque como ele era um ex-presidente, aquilo abalaria a relação que o CQC e a Band tinham naquela época com o pessoal que fazia a pauta presidencial, do então presidente Lula, né? Então, aquilo batia de frente com coisas do Itamaraty, enfim, ficou uma questão política, e foi nessa briga de foes que na hora H disseram assim, a matéria não vai ao ar. Não foi porque o Sarney proibiu, não, era uma questão diplomática, assim. Isso tinha, às vezes, no CQC, sabe? Seria legal se isso aqui fosse uma puta, mas isso vai criar um celeuma violento, ou aqui vai fechar uma porta com o pessoal do credenciamento, não sei o quê, ou se você botar no ar essa entrevista ou essa piada que você fez com esse político, nunca mais você vai conseguir falar com nenhum político em volta dele. Então, a gente fala assim, dava um passo pra trás e não botava. Eu acho que hoje em dia poderia... Era uma medo. Você acha que hoje em dia o CQC conseguiria ficar no ar com essa politicagem que hoje em dia existe, essa maluquice toda? Você acha que o CQC você aguentaria ficar no ar? Eu acho que o maior problema é que o CQC não ia conseguir falar com ninguém. Tinha uma coisa que era bizarra, assim, na época que o CQC estava lançado e que fazia muito sucesso. Os políticos, eles tinham aulas com os assessores deles pra poder falar com o CQC. Tinha gente que parava o que estava fazendo no gabinete pra poder ter aula de como lidar com o CQC. E tem gente que sabia engolir o CQC, como o Maluf. O Maluf era um cara que não tinha que ensinar a falar. O Maluf era liso, né? Liso. Olha, o Maluf sabia falar bem, o Zé Dirceu falava muito bem. Outros caras já falavam assim, não falam. O Genuíno, por exemplo, nunca abriu a palavra, nunca abriu uma boca pra falar com o CQC. Era pior, porque a gente ficava em cima ali. Ficava em cima, era foda, ficava um clima de merda. O Lula falava muito bem com o CQC. A Dilma falava pessimamente, ela era péssima pra falar com o CQC. Ela sempre foi péssima com relacionamento de imprensa e mídia. É um grande defeito da Dilma. Mas naquela época, eles se preocupavam em falar com o programa. E hoje em dia, o CQC talvez não tivesse nenhum êxito com o político, porque eles simplesmente não falam mais com a imprensa. Eles entenderam que eles podem ou não falar. Haja vista o presidente Bolsonaro. Ele fala com quem convém. Ele tem a própria plataforma de exibição das ideias dele. As redes sociais dele. O cercadinho lá do Planalto, que ele fala com os apoiadores. As lives dele. Então, acho que o CQC não daria certo hoje, porque eles não falariam mais com a gente. Não teria voz. Não tem mais que ensinar um cara a sair das amarras de um repórter sacana. É simplesmente inventar o acesso ao cara, porque tudo é credenciado. Você não acessa nenhum político sem credenciamento, entendeu? E o político não é o cara que você cruza no restaurante com facilidade, no avião, não sei o que. É muito blindado a vida do político. A gente não ia ter acesso a nenhum evento com político, porque seríamos pessoas não gratas e a gente ia fazer o quê? Ia ficar cobrindo celebridade, futebol, celebridade, futebol, que nunca foi o forte do CQC. Qual foi a vez que tu ficou com uma raiva assim, que tu falou, puta que porra... Tu tava fazendo uma entrevista e falou assim, porra, agora eu vou falar mais verdade, que porra, que deu mais merda, porque porra, tem uma hora que vocês não aguentam, né? Tem uma hora que vai pro lado pessoal e você dá a sua opinião, você vê que a coisa tá tão clara ali na tua cara ali. Qual foi a situação que tu viveu ali? Porra, tu falou, porra... Olha, essa história que eu vou te contar, nunca contei pra ninguém na vida. Essa é, gente. Spoiler! Opa! Que inédito! Essa é boa, essa é boa. É isso que a gente gosta. A gente gosta disso, porra. Exclusividade! Exclusividade! A situação que mais me revoltou no CQC foi o seguinte, quando eu fui cobrir a Copa do Mundo de 2010 na Copa na África do Sul, a gente foi um ano antes pra Copa pra ver os sorteios das chaves, né? Toda Copa funciona assim, né? Um ano antes da Copa em si, seja lá onde for no mundo, as delegações, a CBF, não é CBF, é a FIFA, a FIFA faz o sorteio das chaves e pré-determina quem vai jogar contra quem e em que etapa, né? Então, nós viajamos em 2009, eu e Felipe Andrioli, pra cobrir o sorteio das chaves, pra ver como é que seria a situação especialmente da seleção brasileira em relação aos seus primeiros adversários no ano seguinte. Fizeram o sorteio das chaves, legal, não sei o que, tá, tá. E o presidente da CBF era o Ricardo Teixeira, que tinha uma relação muito esquisita. O Ricardo Teixeira, que é um cara que depois ficou comprovado que estava envolvido em muitas coisas ilícitas. É um cara assim, eu não sei sobre o mundo do futebol, não posso falar muito sobre o mundo do futebol, mas na época ele era o presidente da CBF, que era uma instituição sólida e sempre foi e ainda é. A CBF é foda. Mas o Ricardo Teixeira não era. E a gente sabia ali nos bastidores, pô, o Ricardo Teixeira é difícil, não sei o que, tá, tá. E o sorteio das chaves não foi bom pro Brasil. Nós pegamos uns times foda logo de cara, assim. E ficou um puta clima ruim. A CBF ficou, pô, que merda, cara, que porra, não sei o que. E aí depois do que acabou aquilo, a gente ficou um tempo ali fora, vendo quem entrava, quem saía. Tava uma galera, acho que o Pelé tava, tava entrando e saindo, Maradona. Que ano foi isso? Que ano foi? 2009. 2009. Aí eu vejo o Ricardo Teixeira saindo, saindo, e ele tava com os assessores e eu parei na frente do Ricardo Teixeira e falei, presidente, não foi bom pra gente esse sorteio, mas aqui está a bandeira da seleção brasileira pra lembrar que nós vamos ganhar e nós vamos trazer esse hexa. Vamos ou não vamos, presidente? E ele tava num dia ruim. Aí ele pegou a bandeira, amassou a bandeira, jogou na minha cara e falou, enfiar na bunda essa tua bandeira. Juro por Deus. Caralho. E isso tá gravado, foi gravado e eu falei, cara, e eu falei, pô, o presidente da CBF fez isso. Aí eu me lembro que eu fiquei puto, mas eu falei assim, foda-se, vamos pôr isso no ar e vamos desmascarar esse cara, mostrar quem que é. E aí eles foram, eu lembro que o CQC na época foi categórico, nós não podemos exibir isso aqui. Não podemos exibir essa cena do presidente da CBF jogando a bandeira do Brasil na tua cara, falando pra você enfiar na bunda, porque não gostou da classificação das chaves. Não podemos, porque nós estamos credenciados pela CBF. Infelizmente, se a gente fizer isso, eles descredenciam a gente e a gente não cobra ano que vem. E eu ficava puto, mas isso não é possível, cara. Olha o que o cara fez. Não, podemos e não vamos exibir. Aí eu me lembro que eu fiquei muito revoltado. Falei, mas se foi uma humilhação, o cara não pode fazer, eu tenho que mostrar. Não vai ao ar, não vai, não foi, nunca, essa imagem não existe. Não existe. Entendeu? E eu sei o que aconteceu ali. Então ali foi a vez que eu mais fiquei puto. Eu falei, e era parte da revolta que o Rafinha Bassos tinha em relação a alguma coisa do CQC. O Rafinha teve, quando teve a história da Vanessa, ele ficou puto, porque assim, o programa se propunha e as vias de fato. Entendeu? Mas nem sempre a gente podia ceder. Entendeu? Tinha umas políticas que tinham que ser cumpridas. O Rafinha tinha a revolta dele naquele episódio da Vanessa. Como eu tive essa revolta de não exibirem esse trecho da CBF. Mas foi um fato isolado, que em nada representa o que é a CBF. Era uma coisa de uma atitude atípica do presidente, então, da CBF. E que depois a história mostrou que, porra, não era o cara certo para aquela vaga, né? E está aí. A história é imparcial, cara. Mas essa é exclusiva, né, bicho? Essa, porra, e... O que deve ter doído em você é porque você viveu a parada, tomou a bandeirada na cara e não pôde mostrar o que você queria mostrar, que foi. E era o presidente da CBF. A gente chegou... Pô, a seleção é um patrimônio brasileiro, né? Pode não conhecer futebol, a gente pode não saber jogar, eu posso saber nada de futebol, mas assim, eu sei que a seleção, para quem é brasileiro, é uma instituição sagrada. E você ser o presidente da CBF, você jogar bandeira, eu falo, foda-se. É, não, não faz... Eu queria muito exibir aquilo, cara. Eu não podia. Que nem o Oscar Filho lá, que o Hector Babenco, né, o falecido Hector Babenco, foi dar um tapa dele, que depois pediu desculpas, né? Mas mostraram. O que deu tapa? Acho que ele empurrou, acho que eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas o Oscar Filho foi entrevistar ele, fez uma pergunta naquele meio atravessado, ele acho que deu um soco, alguma coisa parecida, um tapa. E aí ele, que é isso, tá me agredindo, não sei o quê. O Oscar, me agredindo, cara. Foi logo no começo do CQC, porque o Hector Babenco, diretor argentino maravilhoso, ele se naturalizou brasileiro. Sim. E acho que ele deu alguma declaração dizendo que não havia nenhum ator brasileiro à altura do Gael Garcia Bernal, o ator espanhol. E aí o Oscar fez uma piada coisa assim, você acha que não tem nenhum diretor argentino naturalizado brasileiro à altura de Fernando Meirelles? Acho que foi essa a piada do Oscar Filho. Acho que foi isso, acho que foi isso. E o Hector não conhecia o CQC ainda, como muita gente não conhecia, no começo era isso, no começo todo mundo era redio, estúpido com o CQC, no que ele fez sucesso, no que o programa fez sucesso, as pessoas podiam não gostar dessas perguntas, mas elas tinham que se sair bem. É, com certeza. Ai, para, que isso é, não. E nesse dia o Hector não conhecendo o programa e puto também, pegou uma revista que ele tinha lá e deu uma revistada na cabeça do Oscar. E reagiu muito bonitinho. Porque o Oscar, como é que eu acredito? Alguém já tomou uma porrada lá? O Vêcho tomou uma porrada pra caralho lá no... No Pânico, não é no Pânico, Emerson? No Pânico, ele tomou porrada do Vitor Fasano, tomou porrada do Netinho. Eu jamais me dirigi ao Vitor Fasano e ao Netinho por consideração ao mesmo. eu nunca entrevistei nem o Netinho nem o Fasano nas muitas vezes que eu cruzei com eles em eventos por ter visto as cenas gratuitas de porrada que eles deram no Vesgo, no Rodrigo Scarpa, que nem é meu amigo, é um cara que é nosso colega de profissão, mas as cenas deles batendo no Rodrigo Scarpa são tão gratuitas que todas as vezes que eu estive com o Netinho e com o Vitor Fasano, eu pulei eles das minhas matérias e pularei até o fim, porque bater de graça o Rodrigo Scarpa apanhou do nada ele perguntou para o Vitor Fasano ele foi atrás Vitor Fasano os que eu não te vejo e o Vitor na cabeça sai daqui eu me lembro do negócio desse eu me lembro porra entendeu é tão gratuito o Vesgo sofria nunca falarei e do Netinho também o Netinho também foi pra cima o Netinho foi pra cima o Netinho foi por quê? o que o Vesgo falou? eu não me lembro mais não lembro era um negócio eu não lembro também se era alguma coisa de bater o Vesgo era muito louco era muito louco sandália da humildade o Pânico e o CQC marcaram a verdade é essa o Pânico e o CQC marcaram vocês vieram depois do Pânico mas porra com aquela roupa preta vocês revolucionaram meu irmão eu acho que até devia ter novamente esse programa porque tem que voltar né cara mas se aconteceu o que era legal do CQC o CQC se você for ouvir bem o CQC foi a despedida do politicamente incorreto em termos de mídia porque o CQC foi uma espécie de galera politicamente incorreto tá vindo o incorreto vai ter que sair de cena então antes da gente sair de cena completamente vamos fazer umas piadas bosta vamos ser meio macho alfa bobo vamos fazer bullying era isso que o CQC fez não só isso né o CQC foi muito inteligente sim de fato teve várias goladas teve várias bostas também que o CQC fez eu sou um ex-integrante que sabe reconhecer onde a gente acertou onde a gente errou mas acho que a característica principal é que o CQC marca a despedida de um comportamento de massa sabe era um comportamento assim é como aquele cara que tá na despedida de solteiro assim e fala hoje eu vou dar um zarroto vou coçar o pau vou ficar muito louco amanhã eu tô casado é isso assim porque acabou o CQC instaurou-se uma coxice um mimizento tá porra tá tudo muito cheio de dedo não pode falar nada a gente dá as entrevistas com medo do que pode repercutir negativamente ser mal interpretado temos que rever tudo o que a gente tá falando e a parte é legal porque o mundo tem que ser representativo tem que empoderar as pessoas certas mas também tem uma patrulha do comportamento alheio da piada alheia que o Luiz eu e você passamos nos nossos shows que não possibilitaria mais o CQC de estar vivo o CQC ia ser vigiado com lupa assim nossa fez outra piada achei ele bobo nossa achei homofóbico achei machista achei não sei o que então o CQC não poderia dar certo hoje em dia o que você acha desse mimimi hoje em dia você tu tem medo do teu show você tem medo de uma entrevista a gente tá aqui ao vivo realmente se a gente já tá num assunto aqui a gente é lacrado é enxelado os carachinhos é maravilhoso tem medo disso você tem medo de ser cancelado esses bagulhos você tem medo de ser cancelado você fala porra eu não tenho medo de ser cancelado porque eu acho que a palavra é cancelado eu não tenho medo de ser cancelado porque eu não vejo que eu faça qualquer coisa que provoque um cancelamento não acho que eu sou uma pessoa cancelável porque eu não gosto de flertar com perigo nunca fui um cara de emitir grandes opiniões ou de fazer piadas contundentes polêmicas eu respeito os que fazem isso eu tenho um respeito gigantesco por alguns colegas meus que fazem piadas com uma metralhadora o cara dá tiro de bazuca assim eu faria? eu não faria eu não faria várias das piadas de vários colegas nossos mas isso não impede que eu não os respeite eu falo caralho que foda Léo Lins por exemplo é um cara que ele faz umas piadas que fala assim Léo isso não caberia na minha boca mas que bom que você tá fazendo essas piadas porque ao fazer uma piada tida como incorreta você traz um debate social mesmo que não fosse a tua ideia o comediante tem esse poder o comediante mesmo quando ele não quer ele acaba dando uma visibilidade pra um assunto quando o Léo faz uma piada sobre autismo as pessoas discutem autismo e conhecem autismo quando Rafinha Bassos fez a chamada piada de estupro as pessoas foram discutir estupro foram discutir a violência contra a mulher antes do feminicídio ser uma coisa que tá tão mais em voga como agora o comediante ele não pensa em ser porta-voz de nada mas ao fazer uma piada ele acaba sendo ele traz as discussões pra sociedade pra uma esfera muito popular da sociedade então é foda que ele faça isso eu não tenho essa palha eu não sei fazer isso eu falo de relacionamento eu faço humor leve então a chance de eu ser cancelado é muito menor do que vários colegas meus o que eu acho uma pena é quando a militância ou a chatice vem antes da inteligência do discurso vem como lacração eu nem acredito no empoderamento eu não acredito no que eu tô dizendo mas é uma moda então eu vou pegar uma carona se não é verdade é foda o Murilo Couto agora você viu ele fez uma piada sobre ciclista e mano cancelaram cancelaram ele fez uma piada sobre sobre pessoa sobre alguma coisa do carro tá passando pelo ciclista e falar ah vou derrubar o ciclista mas na zoeira foi uma piada bobona assim muito boba e aí essa piada foi pra um grupo de ciclistas de São Paulo e do Brasil inteiro e cancelaram ele ele ficou uma semana fora da internet ele ficou voltou hoje o Murilo o Murilo tem que vir aqui pra falar o Murilo voltou hoje pro Instagram mas foi uma piada assim mas é isso que você falou é verdade não tinha pensado nessa ótica a questão é toda e qualquer militância é sempre muito bem vinda assim como toda e qualquer opinião desde que você tenha uma verdade com isso tenha um estudo pra isso tenha um embasamento o que eu acho foda é quando o mimimi é adotado o politicamente é adotado como tendência da moda entendeu ah tá na moda agora criticar quem se expressa diferente e tá na moda agora criticar quem faça piada sobre temas que não estejam de agrado dos empoderados então a pessoa às vezes fala ah tá errado aí você vai falar mas você não riu eu rio achei bom mas eu falei que tá errado porque tem que se situar a gente tem que pegar uma carona nos novos tempos aí isso é foda isso não é verdade entendeu é muito difícil tudo porque tem coisas que são sagradas pras pessoas e às vezes pra outras pessoas não são sagradas então às vezes a pessoa brinca com uma coisa que de repente pra você é uma é uma brincadeira mas pra você é sagrado por exemplo quando você tem um filho que ele tem uma deficiência e de repente você tá num teatro e de repente você vê uma piada sobre aquela deficiência que você tem no seu filho aquilo dói no seu coração aí você fala porra eu não merecia ouvir isso aqui agora aí você julga o comediante que tá lá na frente que também de repente não é aquilo ali é um personagem que ele tá fazendo sacou porque aquilo ali de repente não é o que ele pensa a intenção né só que aquilo ali de repente faz parte então é muito complicado é bem difícil porque o que de repente é sagrado pra você o que as pessoas não discutem religião que é uma coisa sagrada eu não posso dizer que a minha religião é melhor que a tua porque você não pode dizer que a sua é melhor que a minha então as pessoas não tem que discutir religião porque o primeiro é que não pode provar nada é questão de amor porra eu tenho uma religião que tá dentro do meu coração você tem a sua então tem que respeitar tudo tem que respeitar a minha você não tem que dizer que a tua é melhor que a minha só que de repente as pessoas de repente brincam com uma coisa que é tão sagrada por exemplo mãe filho religião só que tem coisas que são sagradas então as pessoas de repente ao ouvir aquilo ali as pessoas porra se sentem é muito complicado é complicado o Leonis é um doce de pessoa né se alguém ver o show dele fala meu irmão esse cara é louco porque eu estive lá com ele lá meu irmão tu é maluco quantos processos você tem sei lá eu não teria coragem eu também não teria meu irmão não teria coragem mas há uma mas há uma legitimidade ali ele é inteligente ele faz uns negócios mas porra mas eu não tenho coragem de fazer eu não concordo com muitas das piadas dele até por ser irmão de autista meu irmão mais velho é autista e eu cheguei a ter um embate com o Léo teve uma vez que eu fiz um vídeo falando pô não concordo com essas piadas do Léo Lins o Léo bravamente me procurou no Whatsapp é um cara que não é meu amigo que não tem meu Whatsapp ele pegou meu telefone com o Danilo Gentili me mandou um áudio longo eu respondi com outro mais ainda mandamos mais um a gente trocou uns dez áudios gigantes e nos entendemos tanto que eu fui gravar o programa do Gentili esse ano e o Léo faz uma sketch comigo do Faustão muito engraçada e o clima foi ótimo eu adoro o Léo acho o cara foda agora por mais que eu não concorde com algumas piadas do Léo eu reconheço que ele pode fazer essas piadas porque isso faz parte do estilo de comédia que ele defende desde sempre o Léo faz piada de humor agressivo entendeu do mesmo modo que o Igor Guimarães faz piada de inocência é bichigão as crianças do ralo alegria são estilos de comédia você faz a comédia do malandro que é quase uma coisa que você criou e que as pessoas copiam também o Luiz faz a piada dele e eu faço o meu cada um tem o seu DNA eu falo de mim mesmo eu falo eu me sacaneio a mim mesmo porque aí eu falo eu sou eu mesmo eu não vou processar a mim mesmo que eu me sacaneio a mim mesmo você podia se processar só pra ter um processo ia ser demais você mesmo se processa o Marcos Guimarães teve um problema com o Léo Lins também teve por causa do Romeu filho dele por causa do Romeu então por isso que eu digo tem coisas que de repente você que o que é sagrado pra você é muito difícil de você ouvir e ficar calado é complicado é muito complicado esse bagulho mas também você vai lá no teatro porque você quer o show do Léo Lins você já sabe que você vai ouvir uma porrada de maluquice você vai também porque você quer mas quem conhece comédia não precisa nem conhecer comédia mas se pesquisar o mínimo vai saber esse é o Léo Lins esse é o tipo de humor que o cara faz e sendo assim como é verdadeiro mesmo não concordando com algumas piadas dele eu respeito o que eu não respeito é o cara que quer pegar uma carona no sucesso do outro na filosofia do outro na personalidade do outro e fala agora vou atacar todos cara eu conheço humoristas amigos nossos que são amores de pessoas que não sabem fazer piada ácida e fazem porque acham que vão lacrar tem um colega nosso que depois eu te falo em off eu já falei não vai por esse caminho cara isso não está no teu sangue você não consegue fazer essas piadas você quer fazer por que? não porque eu sei que esse caminho da polêmica dá mais vil então não funciona e não funcionou até agora não vai funcionar porque aí já é uma coisa de eu sou de uma filosofia que é o seguinte bicho por exemplo quando a pessoa vai no meu show vai no meu show a minha preocupação é fazer com que aquela pessoa saia dali leve feliz que não tenha sido em nenhum momento magoada essa é a minha preocupação quando a pessoa vai no meu show por exemplo eu interage com as pessoas e tal mas às vezes você quando você interage que eu desço que eu falo com a pessoa seu nome não sei o que lá que eu sinto que a pessoa já vai pra frente bicho você não para mais pra falar com aquela pessoa você não fica insistindo ali claro você vê que lembra aquele gordinho que tomou um soco na cara é o Ben Lutman Ben Lutman o cara tomou um soco na cara e de um gordinho viu de um gordinho o gordinho subiu porque ele faz piada de gordinho então você tem que ter a preocupação eu por exemplo como eu sou um cara que estou há 40 anos nessa história aí eu sempre vivi do meu público tudo que eu tenho na minha vida foi dado pelo meu público de uma forma ou de outra claro se eu moro numa casa legal aquilo ali eu conquistei com o meu trabalho com o meu público que ia no meu show que acompanhava o meu programa na televisão que me dava audiência então eu sou muito grato ao público então eu jamais eu tenho a preocupação que eu jamais eu posso fazer com que uma pessoa vá no meu show e saia dali triste chateado puxa vida eu me senti mal porque eu fico mal eu fico mal então é complicado essas pessoas que fazem esse humor como o Léo Lins que é nosso amigo adoro o Léo adoro o Léo Lins ele é gente boa muito talentoso mas eu acho que esses caras tem muita coragem eu acho que são assim uns caras que porra meu irmão porque eles falam coisas que vão no coração daquela pessoa que está ouvindo ali que de repente todo mundo tem de repente você tem um irmão autista o outro ali tem um irmão que é cego o outro ali tem um irmão que já foi da ACD o outro ali tem um irmão que é preto que é não sei o que eu estou dizendo ele é muito corajoso porque de repente o cara dá pra terra meu irmão se revolta vai lá e porra eu sei lá as pessoas estão tão mas na mesma linha também tem pessoas por exemplo eu conheço uma situação de um comediante que ele estava fazendo um show e aí ele viu um cadeirante na frente e aí ele falou não vou zoar o cadeirante vou e aí o cadeirante no final foi reclamar com ele porque ele não ele falou você me excluiu eu não participei do show eu queria que você me zoasse eu queria que você fizesse qualquer coisa comigo porque estou aqui também eu sou gente sabe então existem sempre existem dois pontos às vezes a pessoa também quer ser incluída e não ser excluída sabe eu sei mas ela pode ser incluída de uma forma como legal por exemplo se eu vejo um cadeirante e você está sentado ele também eu brinco com ele eu brinco com ele na boa eu vou lá se o nome dele for esquisito eu vou sacanear ele eu trato a pessoa normal porque você não pode de repente na minha opinião é você falar do defeito da pessoa ali porque de repente se tem uma pessoa que é corcunda e você fala porra o corcunda de Notre Dame todo mundo vai rir mas a mãe será que a mãe dele que está ali do lado vai rir e fala porra meu filho o tempo todo tem vergonha de botar é complicado é complicado eu como pai é complicado eu vejo a coisa assim como pai eu se neguei a zoar comigo por exemplo pode me xingar me brincar zoar pode ser o que for comigo agora meu irmão não venha falar dos meus filhos não venha falar da minha mãe não venha falar da minha religião que aí meu irmão é outra conversa aí já vai pro outro lado aí tu vira samurai aí tu vira samurai meu irmão mas aí aconteceu lá no Renaissance até então no show terminei o show aí acho que foi a única vez que aplaudiram de pé todo mundo aplaudiu de pé e tinha um cadeirante na frente aí ele falou desculpa Luiz eu não vou aplaudir você de pé ele mesmo se zoou sabe tipo eu não fiz a brincadeira com ele então assim a gente também tem que ter a tipo mano deixa ele é igual a todo mundo ele que fez a brincadeira eu acho que o barato da comédia e é por isso que tanta gente quer fazer comédia é que ainda é um dos lugares mais democráticos pra você se expressar a comédia aparentemente é um lugar meio livre assim sabendo fazer a piada toda piada pode ser feita é aquilo é possível fazer piadas sobre autistas sobre síndromes de Down sobre cadeirantes etc desde que você tenha um bom gosto como essência é o que eu busco como eu ainda não sei fazer uma piada assim que deixe o cadeirante o autista ou Down feliz e suas famílias também e também não me queime o filme eu prefiro não fazer mas eu sei que é possível fazer essas piadas é essa a grande lógica da comédia mas pro lado positivo por exemplo outro dia eu estava vendo uma entrevista do Marcos Mion falando do filho dele que é o Romeu que é um autista e falando que os autistas parecem super heróis porque eles vivem no mundo dele então eles são assim porque são pessoas que tem um coração extremamente bom eles tem um amor muito grande dentro deles o autista ele tem um amor e o Mion estava explicando então você pode fazer uma piada fala pô eu todo dia eu durmo com o Homem-Aranha entendeu então você está elogiando o menino todo dia eu durmo com o Homem-Aranha eu estou ali parado daqui a pouquinho eu fico pensando pô Homem-Aranha sobe no teto e tal porque você está fazendo o lado positivo da parada é isso eu sou um cara que eu vejo sempre o lado positivo das pessoas eu não gosto quando vê o lado negativo porque o lado negativo existe mas enxerga quem quer bicho agora mudando de assunto o malandro o malandro você dirige né malandro você dirige 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 bem dirige bem dirige a minha vida que eu não dirijo muito mas eu dirijo você sabe que o Rafael Cortes não dirige não dirijo o que? dirijo agora está louco está dirigindo agora? é para mentira está dirigindo agora? aí a casa vai cair já teve até acidente fora do país é verdade você soube dirigir agora só está com quanto tempo eu estou 44 eu aprendi a dirigir com 38 anos está de sacanagem 38 anos é pegadinha é verdade mas foi maravilhoso não saber dirigir por um tempo porque eu ganhei dinheiro não sabendo dirigir cara porque um dos temas que eu tinha no meu show anterior era o fato de eu ter 38 anos de idade e não saber guiar um carro e eu fiz uma sequência sobre o constrangimento que é você levar uma mulher a um motel de táxi puta essa foi uma sequência que me salvou muito o meu eu ganhei muito dinheiro pelo Brasil fazendo sequência de ir a um motel de táxi porque eu não sabia guiar aí depois em 2015 eu vendi uma série pro Comedy Central chamado Dirige Rafa Dirige Rafa foi uma ideia minha que eu fiz ao lado da Fulano Filmes uma puta produtora foda em que os meus melhores amigos me ensinavam a dirigir um carro então eu fiz o primeiro reality show de um cara que aprende a guiar um carro supervisionado pelos seus amigos aos 38 anos então foi 5 episódios super legais que me renderam um contrato com o Comedy Central naquele ano que eu apresentei tu ganhou o carro não ganhei podia ter tomo o carro podia ter juntado eu fiz tudo de verdade a única coisa que eu fakei foi o final porque no final eu já sabia dirigir já tinha aprendido mas eu achei que seria mais engraçado se o reality terminasse comigo não sabendo dirigir só que eu sou reprovado só que eu confundo o exame no final a última cena do Dirige Rafa sou eu comemorando ele é muito burro ele não sabe porque foi reprovado essa foi a única coisa que eu fakei nesse reality foi bom pô é pra ter a continuação e por que você demorou tanto pra aprender a dirigir você não tinha vontade você tinha medo você teve um trauma qual foi a parada ai cara eu na verdade com 12 pra 13 anos eu bati um carro no meu vô no sítio da minha família minha família tinha um sítio em Coutia e um tio meu foi tentar me ensinar a dirigir num descampado e ele falou agora estamos chegando perto da única árvore que aqui está o freio e eu confundi o pedal do freio com o acelerador falou freio aí ficou traumatizado aí eu fiquei descendo o carro chorando criança é fatal eu já não era tão criança mas eu saí vou morrer eles vão me matar eu fiquei muito mal aí depois mais velho com uns uns 28 anos aliás mais com uns 32 anos eu tentei socorrer uma então namoradinha que eu tinha que tinha bebido todas numa balada e ela tinha um carro automático e ela não tinha condição de voltar dirigindo e eu já estava aprendendo a guiar direitinho aí eu falei eu vou dirigir para você excepcionalmente porque você está péssimo mas também assim estamos a poucas quadras da minha casa então vamos na maciota aí a gente foi na maciota e eu dirigindo eu falei mano eu sei guiar eu sei guiar eu estou guiando uau né aí eu falei quer saber vamos guiar pra caralho aí eu saí dirigir peguei a marginal peguei a pacaembu saí mano sem carteira de motorista mas pô confiante a mina morrendo aí eu parei num mcdonald's cara falei você precisa comer vamos parar no mcdonald's aí eu fui fazer a baliza e aí na hora que eu pus o R era um carro automático no que eu pus o R eu me assustei porque coloca no carro automático o R ele vai só que eu não estava preparado para aquilo aí eu fui frear o que eu fiz confundi os pedaços de novo aí meu carro foi que nem um míssil e parou num poste aí as pessoas saíram do mcdonald's falando assim quem fez essa ah e detalhe no que ele bateu ele ficou em cima de um paralelepípedo daqueles que divide vaga ele ficava bambaleando você me pareceu aí como o barulho foi muito forte as pessoas desceram para ver quem fez essa merda quem é a pessoa que fez isso deve ser alguém muito louco aí eu falei pra mim vai dar muita merda porque eu sou público então temos que trocar de lugar você tem que ficar bem e tirar a gente daqui agora porque vai da imprensa vai da polícia essa porra e você é preso quando eu desci do carro as pessoas falam é o Rafael Cortez do CQC só que não tinha as pessoas não tinham celular filmando ainda entendeu era o começo aí a gente trocou muito rápido ela ficou misteriosamente sóbria fez cavalo de pau saiu fugimos e essa história não viria público se não fosse o programa de hoje e eu ali eu falei não vou guiar e eu só fui guiar porque em 2016 uma então namorada minha me ensinou a dirigir um carro porque ela não aguentava mais ser a motorista da rodada era sempre ela que guiava e eu que bebia aí ela falou eu tô cansado eu também quero beber você vai aprender aí ela me ensinou a dirigir num método maravilhoso que é a escola capitão nascimento de direção defensiva tolerância a zero muita porrada muita ignorância da seta aí eu ligava e falava seta filha da puta eu aprendi na porrada na marra na marra na marra bom mas aquele lance lá de Orlando foi em Orlando estava você o Danilo Gentili e a Cami Colombo saudade da Cami Colombo foi a gente estava a gente queria a gente estava de madrugada em Orlando olha que bosta né o Danilo Gentili estava doente é ele estava com febre o Danilo está sempre doente é e ele não pode tomar nenhum remédio porque senão ele morre é uma coisa muito louca ele falou isso ele teve covid não tomou nenhum remédio é muito sério isso daí ele estava doente e sendo tratado como no século 17 com toalha quente entendeu com pressa ele falou isso aí do covid ficamos eu a Camila se seroneando o Danilo cuidando dele dois, três dias em Orlando e estava frio né frio a gente fala Camila vamos sair ele leva para comer um Dunkin Donuts Dunkin Donuts é a coisa mais foda do mundo só tem em Brasília e nos Estados Unidos não tem mais em nenhum outro lugar eu falo mas que saco vamos aí ela foi dirigindo o carro e ela foi guiando e seguindo o Waze dela lá o GPS aí uma hora aquelas puta road avenues aquelas avenidas de cinco vistas enormes em Orlando aí falou vire a direita em 200 metros aí ela foi virando a direita só que ela saiu da faixa 5 para 4 para 3 para 2 na faixa 1 veio um cara e pau pegou a gente na lateral rodopião gritando uau aí assim que o carro parou ela falou Rafael não podia estar guiando esse carro ele foi alugado o nome do Danilo Gentili na polícia é o Danilo que tinha que estar guiando pega um táxi e vai e traz o Danilo aí eu peguei um táxi enquanto ela estava esperando a polícia chegar porque a polícia chega nos Estados Unidos chega 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 aí eu peguei o táxi e fui até o hotel esmorrei a pó do Danilo e ele atendeu febril todo rosa não pergunta por que mas põe uma roupa você tem que vir agora responder um processo que a polícia não pergunta que vai ser preso mas eu não fiz já estou em casa com febre mas vai ser preso mas o Danilo é genial porque ele falou assim tá bom então vamos ele nem perguntou ele vai embora então vamos aí ele pôs uma roupa ficou com uma samba canção do Homem Aranha uma coisa assim uma camiseta entrou num outro táxi comigo quando a gente chega a polícia já está do lado do carro da Cami conversando com ela e com outro motorista que bateu na gente e a Cami aflita ai meu Deus do céu a polícia aí o polícia falou assim vocês estavam no carro com ela a gente falou sim e falou aí por que vocês estão descendo de um táxi eu falei porque nós nos assustamos e saímos pra tomar uma água ele falou por que não foram uma 7-Eleven atrás da rua ele fez oh sir there's a 7-Eleven there ele já estranhou assim ele falou pra Cami pra Cami e pra mim ele falou assim ok ele estava dirigindo e o Danilo todo virado remela o cabelo yes sir I was driving tá do meio da cara falando em português filha da puta vamos parar lá ok ele estava dirigindo e ali voltou pra mim e falou assim ela estava em que banco ai eu e a Cami respondemos no tempo ela falou de trás eu de passageiro passageiro de trás passageiro de trás ai ele falou onde? eu falei quase joaquem pôs passageiro de trás ai ele puxou a capivara entrou no carro pegou a nossa ficha reconheceu que a gente era conhecido no Brasil ai ele voltou deu os nossos passaportes e falou assim amanhã vocês vão no juiz vão pagar a multa devolver o carro e ter a carteira de motorista cancelada aqui na estadia americana e pagar 280 dólares e ele falou assim a gente sabe o que vocês fizeram não tentem enganar a polícia ok e a gente fez ok e o derrota o Rafael me diz uma coisa você demorou pra dirigir durante 38 anos você começou a dirigir o que mais que você atrasou na sua vida por exemplo você perdeu tua vida de idade com 25 você pôr com 15 você o que que demorou você de repente a aprender na tua vida você de repente fez um esporte você foi fazer um esporte muito cedo ou muito tarde como é que foi como é que é a tua parada tem um monte de coisa que eu não sei fazer e eu gosto de não saber fazer porque eu acabo conseguindo vender produtos e ganhar dinheiro na imagem do anti-herói se por um lado você tem o Rodrigo Wilbert que é o cara completo que sabe cozinhar ele assa um novilho que ele mesmo matou e desossou num forno de barro que ele construiu com as próprias mãos depois de ter concebido três filhos lindos com a Fernanda Lima tem o Rodrigo Wilbert de um lado tem ele e do outro lado tem um cara como eu que fez super chefe de celebridades o quadro de culinária da Ana Maria Braga e ficou em último lugar eu tive aula de tudo que você puder imaginar você ficou em último lugar eu fiquei em último eu tive aula com os melhores chefes o programa da Ana Maria Braga é aquilo assim vocês vão ter aula de risoto com o chefe Emmanuel Grisiot o cara pica do negócio e o cara ensina como ensina uma criança esse é o grão grana padano você vai colocar aqui e eu ficava ouvindo o cara como se fosse a professora do Charlie Brown que fazia então eu saí de um programa como esse em último lugar e eu não sei não sei o que aconteceu eu não sei até hoje mas foi bom foi bom ter feito eu ganhei um contrato ali eu ganhei um cachê eu ganhei um puta de um faqueiro que está na minha casa eu tenho uma doma da Ana Maria Braga com o meu nome bordado da Globo eu vou na sua casa roubar essa faça é foda a minha irmã veio meu faqueiro e falou assim você tem esse faqueiro que você não usa eu não entendi eu não sei o que eu fiz tu não sabe fazer nada tu não aprendeu nada eu não sei fazer estive lá o que foi ótimo e acho que eles me contrataram porque sabiam que eu não sabendo seria engraçado então volta e meia eu sou um cara contratado por algumas coisas que eu não sei fazer porque é divertido você se espelhar num cara que também não sabe mesmo tendo 44 anos mesmo tendo feito o CQC mesmo aparentemente bem sucedido e é por isso eu gosto da escola do não saber eu vendo muito esse personagem do não sei mas estou disposto a aprender junto com o público porque isso me garante um lugar ao sol e eu consigo ganhar dinheiro mas o Popstar mano tu sabe cantar e sabe tocar Popstar foi um negócio legal é diferente né porque é um programa de música quer dançar e o cara mas o Popstar foi legal porque vem de conta uma coisa que eu gosto e acredito que é música ele é música ele cantou e eles deixavam cantar as músicas que eu queria podia cantar MPB um exemplo em 2014 na Copa de 2014 no Brasil a Copa do Mundo do Brasil de futebol eu consegui vender para o MSN o portal o Beabá da Bola que foi uma ideia minha em que eu ia entrevistar jogadores de futebol e a gente ia contar para o público leigo o que é escanteio o que é impedimento o que é zona mista ao mesmo tempo que eu estava aprendendo tinha que ser eu o condutor porque era eu falando com o Vampeta dizendo assim eu não sei o que você faz o que é o Vampeta o que é a pessoa fazer um passe livre qual a diferença disso para um tiro de meta e ele explicava para uma criança besta e eu conseguia ganhar essa grana entendeu eu adoro fazer esse papel é da hora complete a frase eita estamos chegando ao final viu o contexto chegando ao final complete a frase entre quatro paredes isso não vale dedada 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 se eu estiver junto obviamente a coisa que eu mais gosto de ouvir quando estou transando é bota essa menina para chorar bota 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 essa menina para chorar é muito bom o que eu já ouvi bota eu estava no meu show eu falava da menina que falou o interesse bota essa menina para chorar pega a chupeta fica sem chupeta agora complete a frase quando estou transando eu não posso ouvir não posso não me consente quando me olho no espelho o que eu mais gosto de ver quando estou pelado é a moldura como assim no espelho no espelho a moldura do espelho eu gosto de ver a moldura porque moldura pode ter várias eu evito o reflexo e fico só falando nossa essa moldura aqui é de madeira mesmo madeira maciça que moldura bonita que moldura linda complete a frase mulher para mim tem que ter nome Marcela Pinheiro Calhado é muita paixão isso aí o malandro é medo o Marcela eu nunca vi eu conheço anos eu nunca vi ele tão apaixonado assim é medo meu filho eu conheço quantos anos a gente se conhece? tem já uns 12 15 mais né muitas festas menstruação olha complete a frase se eu fosse um bicho gostaria de ser um ornitorrinco porque ninguém sabe muito ao certo o que é mas todo mundo tem vontade de ter um que porra é essa ornitorrinco é um bicho que é difícil falar o nome e aí o pessoal gosta de falar né ornitorrinco é uma mistura de réptil ele tem reprodução ele é muito doido esse bicho de mamífero mas ele choca como réptil porque ele põe ovo ele tem bico mas ele tem pelo e ele tem membrana de infívio é um ET o ornitorrinco é um ET mas todo mundo quer ter você fala porra o ornitorrinco você fala caralho se alguém me perguntar um dia qual bicho que eu tenho em casa vai falar eu tenho ornitorrinco você não tem porque você tem na Austrália essa porra eu falo que eu tenho você passa perto quando você vai pro Japão olha aí é já pega o ornitorrinco você tem prato lá no Paracesto já tem prato lá eu fui uma sobremesa eu fui uma sobremesa bem que comida você gostaria de ser no Paracesto se você fosse alguém pra te comer o que você gostaria de ser eu gostaria de ser um cupim cupim quero você comendo o meu cupim puta que pariu eu quero você comendo o meu cupim eu chego no restaurante e falo eu quero comer o Rafael Cortez eu quero comer o cupim do Cortez eu quero comer o cupim do Cortez mas é engraçado esse teu cupim tá uma delícia uma vez eu fui lá o meu prato lá no Paracesto eram dois salsichões de vitela dois salsichões de vitela aí depois eu caí pra um creme de espinafre daí eu falei com o Isaac falei pô Isaac mas é isso aí é verdade salsichão tu me jogou pra creme de espinafre o Isaac me excluiu na época que eu queria fazer miojo tá brincando é eu falei eu queria um prato rápido mas sabe quando eu era do CQC eu era uma bola de sorvete de limão com uma fatia de abacaxi grelhado e ele apresentava no caso dizendo assim Cortez gosta de refeições naturais e quando ele vem nas madrugadas procura doces cítricos eu falei meu esse não sou eu mas ele me deu isso aí aí uma época eu fui co-apresentador do video show naquela época de revezamento que tava o Maira Chá quem é o Otaviano aí bicho ele me manteve com uma sobremesa mas ele deu uma foto inteira no cardápio eu fiz uma foto com minha sobremesa é quando acabou o video show eu desapareci do cardápio cara outro dia eu falei todo pompudo aí pra uma amiga minha do interior eu falei assim vai não aparecer você saiu do cardápio você não tá na minha já era eu não sou mais água eu não sou água mineral mais lá eu tô muito chateado eu não sou nem o biscoitinho mais entregado tu trabalhou com a Maira Chá aqui né trabalhei caraca você também trabalhou com a Maira Chá aqui né é mas outro jeito o que que foi o que foi aí meu filho era a minha minha ex-namorada Maira Chá que bonitinho que bonitinho não é porque ela ela tipo é gente boa Maira Chá e aí um dia eu fui lá no Japão pesquisando música ela foi no Japão comigo fazer show antes de a gente namorar e aí tinha música no karaokê Maira Chá ela é autora de música que eu não sabia no karaokê opa no Japão é no Japão a gente pesquisou lá tava lá caralho eu juro velho beijo é um beijo é um beijo ó pra gente a frase hein mulher gosta de mim de mim o que de mim que foda eu tenho um público mais feminino que masculino os caras não gostam de mim você vai ver quando a gente for ver quando eu chegar em casa e for ver os comentários desse vídeo os caras vão dizer se cortesão bosta sem graça merda esquerdo a pata não se acha você liga pra essas e as mina gosta as mina gosta o pessoal te chama de esquerda ou pata o pessoal te chama de esquerda ou pata sei lá o público eu infelizmente infelizmente o público masculino ainda é uma é uma conquista que eu vou ter você sabe que aqui tem mais aqui no nosso programa tem mais público masculino sabia? então ó público masculino do papagaio falante eu amo vocês se eu tivesse dois cor eu dava um pra todos vocês o cortez o malandro ele tá deixa ele falar ele tá se declarando pro nosso público pode continuar não porque eu gostei dessa frase que você falou se eu tivesse o que? se eu tivesse dois cu um era de vocês o público o papagaio falante eles vão gostar o malandro o público o cu do Rafael Cortez tá de jogo tá de jogo eu já sou o cupido para ir seis olha aí o Cortez ele tem um podcast eu fui lá no podcast dele é foi tão legal como é que é o nome Cortez? Love Treta Podcast que inclusive o Luiz França foi Love Treta Podcast gravado nos estúdios do Will Will tá assistindo o Will grande Will muito bom gosto muito e ele falou o Will falou traz um malandro eu falei vou convidar um malandro no ar porque daí ele não tem como negar você vai com o maior prazer só marcar que o Luiz foi tá indo muito bem seu vídeo foi muito bom e o Love Treta Podcast é o meu podcast que tá sendo feito assim eu entrevistando sempre alguém que eu admiro muito o papo sempre vai pra um lugar mais psicológico mas duas vezes por semana toda terça e quinta às oito da noite tem aí no meu canal Rafael Cortez do YouTube e também dá pra ouvir no streaming no Deezer no Spotify dá pra curtir de todas as maneiras ele tá muito foda tá gostando de fazer o podcast eu tô gostando muito e é legal né porque você sente em casa isso aqui é que nem uma resenha tu vai conversando e é bom que você vai vendo os amigos vai botar as conversas em dia você sabe que o podcast é a vingança do conceito porque pensa comigo lá atrás desse papo a gente tava falando sobre essa coisa das músicas ruins meu pau te ama as músicas que são meme etc o podcast mostra que tem oásis no deserto cara porque o que o podcast é um lugar em que você fica às vezes três horas falando com alguém e o público tá com você às vezes a retenção é maior no começo é no meio ou no final mas assim o podcast é a vingança do meme o podcast é o oposto do tiktok se no tiktok você tem cara da pessoa em cinco segundos se não você é um bosta no podcast tem um público que fala assim cara aqui eu tô com vocês então pra mim o podcast é contra a cultura cara o podcast hoje é salvação porque é o aprofundamento do papo é o barato de eu poder levar um cara como Luiz França que eu conheço há anos mas nunca troquei uma ideia de duas horas como a gente trocou ali né cara é verdade ou você a gente nunca bateu um papo tão longo assim e o podcast pode o podcast não tem horário não tem horário que as pessoas vão falando estamos aqui já duas horas e dez minutos isso é foda é verdade é um filme foi legal eu recebi hoje um corte do seu podcast você jura que legal mano e era do meu corte mesmo é do seu podcast é nosso canal de corte está fazendo um gás aliás pelo amor de Deus você que está vendo isso aqui se der para dar um gás também no nosso canal de cortes o cortes do cortês vai lá corte do cortês e a audiência de vocês a gente começou há três meses com isso aqui já tem mais de 30 milhões de views não tem ou Silas tem mais de 30 milhões de views aí desse negócio eu não entendo nada direito já subimos já passamos 40 milhões mais de 40 milhões tem corte de 3 milhões tem corte de 3 milhões ele está falando eu comecei a entender disso aqui agora e o que é legal que eu gosto daqui além da sua da presença dos nossos convidados que está do seu lado é que o diretor ele me leva para comer uns negócios loucos entendeu para comemorar toda vez a audiência aí ele Luiz vou te levar para comer uma carne um filé mignon sabe o que você falou em comer você teria coragem de falar o que vocês comeram outro dia você e o Silas o que foi o Silas aquilo vocês foram comemorar filézinho hein filézinho mas era filé mignon ou era alcatra filé mignon na verdade é porque assim que é o seguinte responda com seriedade era filé mignon era filé mignon é que é o seguinte um filé mignon eram dois filé mignons ou era assim um filé mignon e um patinho não a gente comeu dois dois filé mignon dois filé mignon mas assim o problema e a casa era grande é grande um comeu na mesa da sala era assim era 120 o filé mignon sim e a saída que era caro a entrada é paga pra entrar e paga pra sair entendeu nesse restaurante é diferenciado paga pra entrar aí Rafael os caras beberam pra comemorar ficaram bêbados não sei que bebida que eles beberam ficaram bêbados eles foram pra um lugar gastaram um dia pra entrar pra entrar na saída tinha que pagar também o dinheiro pra sair aí quando eles perceberam eles estavam com dois dois filé mignon dois filé mignon dois filé mignon eu falei pô vamos gastamos dois mil dois mil reais temos que pô filé mignon aí filé mignon ficou caro aí eu soube que o diretor é que fez o pix pra ele o negócio não tava funcionando e agora correu pro diretor falou olha temos que pagar o filé mignon aí meu irmão o diretor meteu um pix de dois mil o pix deu errado dois mil aí no dia seguinte ele não lembrava que tinha comido filé mignon sacou ele não lembrava o que tinha acontecido aí ele falou assim mas tu lembra que eu fiz um pix mas tive que pô esse filé mignon foi mil reais Rafael tu já pagou algum filé mignon assim você na sua em outros momentos agora você tá uma comida caseira você tá uma coisinha mais tranquila mas já dei já dei uma sobremesa um arroz doce vou contar uma história aconteceu uma vez que eu tava essa história foi assim cara eu tava tinha feito show no comedians a casa que fechou recentemente na rua Augusta do Itarugusto Rafinha e Danilo Gentili eu tinha sido MC eu tinha acabado o show e eu tava felizão tinha feito um bom show assim tinha sido MC não sei o que tô lá na porta do comedians no meu táxi aí vem descendo Augusta um grupo de oito caras eram cinco oito boy oito mano assim que vieram muito louco eles estavam na Augusta que era lugar cheio de casa de putaria não sei o que e os caras tomando assim você via que não era um pessoal refinado assim no gosto etílico os caras tomando umas garrafas de spray cheias de caipiroto os caras com uns corotes aí eles param em frente ao comedians me olham me recordam assim Cortez do CQC me abraçaram é o Cortez o Cortez pro puteiro com o Cortez eu falei que é isso no meu táxi pro puteiro com o Cortez eu falei cara que história foda que história divertida eu tô aqui eu conheci sete caras loucos enchendo a lata e eles tão me levando pro puteiro e eu nunca fui num puteiro no Augusta vamos pro puteiro eu falei então vamos pro puteiro aí entramos num puteiro mas não era um love story era um puteiro assim as putas no polidense chateadas sabe e os caras no puteiro com o Cortez aí fez no puteiro com o Cortez aí vamos lá vamos beber Cortez bebe os caras me convidaram esse puta cara legal moleque bacana moleque loucão tomando corote na garrafa de fanta uva vamos beber aí começamos a beber aí eu falei aí eu fui no banheiro quando eu botei cadê os caras? aí um se enfiou no quadro com sei lá quem o outro foi embora não sei o que eu falei cadê os loucos agora? aí nada aí passou mais um tempo eu nada nada aí eu falei bom vou embora e a comanda e a comanda era tipo 250 reais eu falei mas eu entrei com os meus amigos loucões aí eu paguei 250 reais e fui embora no puteiro eu gastei 250 reais de tomar cerveja com os caras que eu nunca vi não comi ninguém eles sumiram e eu voltei não derrota que puta história já foi no swing já foi no swing ai não 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 puta eu fui no swing meu irmão eu fui no swing que era uma estranha do swing o sando o sando pô meu amigo tá estranhando o swing vamos lá aí eu fui tava com a namorada fui meu irmão entrei meio escuro luz vermelha aquele negócio tal pai eu não conheceu nunca tinha ido no swing e tal aí entrei daqui a pouquinho uma sala uma porrada de gente transando e tal eu fiquei assim meio de quebrada olhando com a minha namorada daqui a pouquinho meu irmão o cara ali soltando a madeira e era daqui a pouquinho ele me olha iê 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 aí eu falei porra aí eu vesti um iai fraquinho iai iê apareci um dotado caramba glugu glugu iê iê falei bom bora daqui porra não posso fazer um bagulho desse que as pessoas porra as pessoas amizou demais não dá pra transar imagina uma suruba porra todo mundo junto e eu olhei iê iê glu glu iê iê glu glu não dá meu irmão imagina o cara que depois chega e conta pra uma mesa de bar e no meio da foda eu olho e tal Serginho malandro o príncipe da Xuxa é porra o príncipe da Xuxa fazendo iê iê glu glu já foi no swing eu fui eu fui uma vez e aí o que aconteceu cara foi engraçado porque tinha um negócio tem um corredor que como é que eu vou falar tinha uns buracos assim e a pessoa colocava a sua arma pra fora botava o fuzil ali é aí eu olhei eu falei mano vou zoar esses caras aqui porque o cara tá esperando coisa boa pega o isqueiro eu comecei a chutar é sério deu uma treta aí chamaram o segurante eu tô chutando não chupando chutando chutando a pilota eu tava chupando aí você falou chutar ou supar que não deu pra entender aí os caras estão chutando aí eu falei é chutaram o meu também aí eu fui eu fui eu fui pro lado da reclamação tava ali botei meu pau ali me chutaram pô bicho o cara deixa a sua sua bingolinha ali à toa né você chutou de inveja o que que aconteceu você olhava cara por que que eu vou passar no corredor com as pirocas me olhando que fazem bicho mas é engraçado né cara é porque eu fiz um show né que me chamou foi o Alexandre Frota o Alexandre Frota falou assim aí França é o seguinte tem um amigo aí que quer fazer shows de stand up no 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 que o Frota deu uma história foda com o Frota velho tá louco já me deixou duas furadas não foi essa aí eu falei beleza Frota vou lá fazer a gente vai fazer eu faço contigo ele falou não vou tá não ele me convidou e ele não ia tá velho eu falei então beleza aí fui lá fazer o show aí foi o Gueré foi uma galera fazer o o Vilela fez um show com o Frota ele não foi não ele não foi nenhum o Frota tem que vir aí né bicho o Frota tem que chamar tem que chamar o Frota convidar o Frota pra vir aí eu tenho muitas histórias com o Frota inclusive o Frota uma vez me deixou numa furada um show em Osasco tem um recesso hein agora vai rolar agora vai né o Frota mano eu fiz um vou trazer ele aí vamos trazer o Frota começou comigo meu irmão do Garota Dourada o primeiro filme que ele fez foi comigo Garota Dourada eu botei o Frota pra fazer meu filme As Aventuras e Sérgio Malandro ele entrou de travesti entrou vestido de mulher mas filme pra criança filme pra criança o Frota no filme de criança de travesti não era essa palavra travesti ele entrou vestido de mulher eu tava na Mercedes Vermelha e o filme aparece o Frota vestido de mulher eu gosto do Frota porra e o Frota fez o Garota Dourada o Frota começou comigo ele é gente boa e ele é inteligente hein mano o Frota tem que ver foi no casamento dele com a Cláudia Raia era o mais de não eu soube desse casamento imagina mil padrinhos mentira galera de padrinhos todo mundo era padrinho do casamento a Globo toda a Globo toda meu irmão ele tem que vir aí ele tem que vir ele tá na parada agora de invadir as é as baladas as boas que ele frequentava agora ele tá invadindo agora não tô entendendo o Frota é porra essas baladas meu amigo chegou agora tá acabando com as baladas agora tá entrando com as baladas o malandro eu tenho medo dele eu tenho medo de brindar com a minha mina mas um casal de amigos apareceu porra parou é acaba tudo acabou essa porra aí não o meu amigo falou você viu onde que aconteceu o que o Frota tava no Bahamas eu falei por que que tem diferente ele tava fechando ai é diferente ele foi fechar o Bahamas ele fechou ele entrou no Bahamas entrou entrou lá é sacanagem é ele entrou e tirou a galera lá mas o Bahamas agora é um hotel né é um hotel ele fez um hotel porque hotel pode hotel pode é um hotel tinha que trazer aquele maluco o dono do Bahamas trazer aqui ele é engraçado ele foi preso ele foi com uma roupa de presidiado da Luciana Gimedes o cara é um artista eu adoro a Aritana a filha dele a Aritana Maroni é muito gente boa muito legal uma vez inclusive eu até falei aqui uma vez eu não sei se você vai lembrar Corteza eu nem lembro que ano que foi isso a gente tava em algum lugar não sei o que e aí você tava com uma amiga sua que aí fomos pra casa da sua amiga tem muitos anos era a filha do Oscar Maroni não do repórter do SBT que tu falou que ia convidar ah do Roberto Cabrini do Cabrini lembra disso a gente entrou ele falou meu pai tá aí entra aqui pra conhecer eu falei caralho é o Cabrini o pai da menina você sabe qual é o nome dela a Gabriela gente boa ela ela tá trabalhando com ela tá trabalhando com a Patrícia Marvalho então eu lembrei disso esses dias eu falei é verdade eu fui lá do nada pra apresentar meu pai aí o pai era o Cabrini Cabrini de tanga sei lá o que ele tava eu quero trazer o Cabrini que vai ser uma parada maria investigativa ele é um cara fodido né meu irmão o Cabrini ele é foda ele faz umas entrevistas ele é um cara serão né brother você sabe que eu me lembro eu acho que quando o Ayrton Senna sofreu aquele acidente ele foi o cara que deu a notícia é a voz dele acaba de é a voz do Cabrini acaba de falecer a notícia que nenhum de nós morre Ayrton Senna morre Ayrton Senna Ayrton Senna da Silva Ayrton Senna é a voz do Cabrini exatamente porra até arrepiado fiquei até arrepiado aqui eu me lembro disso eu tô louco pra trazer o Cabrini vou ligar pra ele eu vou perturbar ele aquele investigativo né vocês estão naquela fase vocês podem trazer quem vocês quiserem as pessoas vão vir isso é muito louco esse podcast já consolidou é o que eu queria muito é o que quero que aconteça com o meu podcast vai acontecer com o seu vai acontecer com o seu eu quero chegar nesse ponto porque isso é um tesão que vocês estão fazendo vocês não estão mais escravos do perfil do convidado claro que você sempre vai olhar qual a possibilidade que ele tem de render boas histórias a retenção que ele tem em rede social número etc mas por outro lado se o cara não é famoso mas tem uma sinergia com vocês vocês podem trazer porque é esse o privilégio do podcast consolidado é por isso que vocês estão nessa onda vibe boa vocês estão agora as pessoas assistem por vocês e a relação de vocês com os convidados esse é o primeiro olhar é o que a pessoa tinha em relação ao Jô eu vou ver o Jô porque vamos ver quem o Jô vai entrevistar essa entrevista me interessa mais essa menos isso é a conquista do podcast é o que eu quero que aconteça com o meu podcast também o podcast nasceu aqui de uma diversão por exemplo porque pra gente não é diversão a gente tava a gente tava sem poder ir pra lugar nenhum a gente não se encontrava então de repente a gente fala vamos lá terça-feira e tal aí começa a vir os amigos veio aqui a Sônia Lima a Sônia Lima deu uma tremenda de uma entrevista aqui leve lá no teu podcast ela tem várias histórias contou as histórias todas ela com o Vagremonti uma puta de uma guerreira uma puta de uma mulher foi super elogiada a Lola que tá comigo lá no Ratinho eu tô lá no Ratinho agora ao vivo lá a Lola teve aqui deu uma tremenda de uma entrevista a Nani teve aqui Dedé Santana teve aqui eu vi as histórias do Dedé Santana fantásticas e ele é emocionante ele é incrível Dedé é fantástico as pessoas adoram o Dedé Rubinho Barrichello teve aqui Rubinho Barrichello a história do Rubinho Barrichello aí a gente perguntou pra ele essa coisa de que as pessoas ficam nessa historinha do blá 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 fazer piadinha com ele ele falou bicho isso no início me incomodava muito depois me deu força essa corrida é um puta vencedor de várias corridas você perguntou né dessa coisa dele é perguntei é atrasado ele falou é no início no início eu me incomodava muito isso aí me deixou muito depois isso aí me deu força pra que eu pudesse superar tudo e hoje eu era um cara super simpático um puta de um pai um puta de um vencedor eu fiquei admirado do teu Rubinho Barrichello aqui eu também eu fiquei orgulhoso dele aqui a história dele e essa resposta que ele deu pra você dessa pergunta que você fez na verdade o Rafinha Abasso já tinha feito pra ele só que ele respondeu aqui então não procede dessa forma de que ele é atrasado é? seu filho da puta é um procede imagina ele falou então Rafinha essa parada deu ser atrasada não é legal vocês ficam no pé do cara maldade né mano trouxe o Minotauro aqui meu irmão o Minotauro eu tenho medo o Minotauro falou ele falou assim eu já tomei dedo na cara e aliviei o cara saiu andando sabe que uma vez eu fiz sequer teste com o Minotauro na época do CQC e o Minotauro tava com uma namoradinha nova uma americaninha que ele levou junto na gravação mas assim ela era pele e osso tadinha ela era magrinha magrinha assim bonitinha não sei o que e aí ele botou ela nos bastidores ali ela ficou assistindo e eu fiquei brincando de paquerar a menina de brincadeira assim e Minotauro namoradinha nova é tchau tchau how are you baby tô mandando umas piscadinhas fora de câmera hi very beautiful very nice e aí Minotauro ele foi rindo acho que na terceira vez que eu brinquei de mandar um beijo pra menina dele ele pousou uma mão no meu ombro e falou assim para e eu imediatamente entendi falei ok 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 foi inteligente mas só fez isso para eu entendi você sabe que Minotauro é demais eu tive agora eu tive agora lá no Rio porra aí eu tô lá no eu tô lá no no Fashion Mall aí fui lá no no Grumet aí tava lá com a minha gata não tava com a minha gata eu tava com o Serginho Serginho meu filho daqui a pouco eu olho meu irmão Vanderlei Silva Verdun e o Lioto Lioto Machina na mesa aí eu botei no meu Instagram quem quiser ver assiste lá o arroba Serginho Malandro com dois L's aí eu falei Serginho filma aí meu irmão filma aí que eu vou fazer uma maluquice aqui aí eu li pra câmera falei aí é o seguinte aí mexeu com a minha mulher eu tem que tomar é porrada comigo é porrada mexeu com a minha mulher é porrada aí eu empolgaçou eu falei meu irmão quem for lá foram os caras que tão sentados ali eu falei então deixa comigo aí a câmera veio comigo andando aí eu olhei pra câmera e eu falei assim é o seguinte mexeu com a minha mulher aí tá naquela mesa ali os três já vão chegar pegando e os caras porra os caras tão comendo ali eu já bati nas costas do Vanderlei falei levanta pra apanhar meu irmão e tu mexeu com a minha mulher ele falou é pra já aí eu comecei a fazer o stream link do Sérgio Malandro caralho aí neguinho aí neguinho adorou aí foi uma resenha maravilhosa aí eu porra Verdun Verdun falando de você que ele falou ele falou vai vir aqui o Verdun vem Vanderlei Silva com o filho dele com o Thor Silva que ele tá preparando o Thor e mais o o Lioto o Lioto aí meu irmão uma resenha maravilhosa aí porra eles falando um monte de coisa porra ah inclusive esses caras tem muito assunto muito assunto eu botei lá no meu Instagram no arroba Sérgio Malandro vou até aproveitar aqui na terça-feira que vem tem o o fritada do Diogo nosso amigo Diogo Portugal com quem? com o Verdun tá brincando é lá no Sampa eu falei você tá louco eu não quero estar nessa não ainda bem que eu falei eu não posso eu tô no papagaio eu falei tô no papagaio falando de terça eu não posso essa eu quero ver bicho vai ser vai ter gravação na terça o Verdun é malucão é louco mas o Verdun gosta de brincar o Verdun gosta de brincar ele gosta ele gosta da zoeira mas vocês já estiveram com o Anderson Silva alguma vez? já já eu entrevistei o Anderson Silva uma vez e enquanto ele falava ele tava trocando ideia e gesticulando e eu fiquei olhando a mão do Anderson Silva mano a mão com couro assim ele tem uma pele de jacaré tá ligado? uma pele firme e ele tem umas marcas aqui você fica assim puta cara você fica pensando isso deve ser dente de alguém isso aqui ele é mais ofensivo de alguém isso aqui é um fêmur que ele quebrou não sei o que tá diante de um gladiador você fica muito impressionado e o cara mais doce gente boa demais mais querido que vai ter no mundo assim o Anderson Silva aí tu folga com ele aí ele vem com aquela vozinha fina dele o que que você quer? ele põe uma mão você quer alguma coisa, Rafael? ele vai pare, Rafael aí você fala ali esse cara com essa vozinha você tá porrada dele é o Anderson Silva que ele tem a vozinha fina, né cara? ele é maravilhoso é foda demais eu vou convidar eles todos pra vir aqui, bicho e eles vão eles vêm eles vêm, eles vêm são meus parceiros eu fiz jujitsu muito tempo na minha vida sou black belt, rapaz eu sei black belt do Carson Gray esse malandrado quero trazer o Murilo Bustamante quero trazer aqui quero trazer o Zé Mário o Zé Mário, pô pô quero trazer a turma toda o Bebel a turma toda o Rosado a minha turma lá do Carson pô tanta gente ali pô, malandro vamos ver se então de repente o ele vem gravar com a gente aqui o o Verdun as quatro e depois ele vai lá gravar com o Diogo lá a história dele que dia que ele vai vir? ele vem terça-feira terça-feira estará aqui em São Paulo vamos pegar o Verdun vamos pegar ele vamos segurar ele aqui e se o Verdun também quiser no Loa Vitreta Podcast também também vai à tarde lá no Rafa também porra, que do caralho Rafael, me diz uma coisa você tem direito a fazer uma pergunta a todos os convidados que vêm aqui nós damos direito a ele a fazer uma pergunta que quiser para Luiz França e para Sérgio Mananda você pergunta o que você quiser na tua cabeça e nós respondemos o que a gente quiser você tem o seu direito é o direito de pergunta para aqui os apresentadores você pode perguntar o que você quiser eita vamos lá vocês estão bêbados? não não você está tomando não, estou de boa estou bebendo um vinhozinho tranquilo muito bem, muito bem vocês são da suruba suruba pesada louca doideira maluquice não não eu gosto de ir para de ter uma parceira que eu faça iê iê e ela fala eu tenho que fazer glu glu então eu vou fazer uma específica para você eu tenho que fazer uma específica para ele eu faço iê iê é lógico eu falo salsifu não, não, mas de verdade quando você está transando Sérgio Mananda quando você está transando você está lá você está falando cara, agora vou botar para arrebentar em algum momento você faz iê iê você faz mesmo? quando eu dou aquela gozada aquela gozada eu estou falando aquela gozada aquela que porra que de vez em quando quase nunca aparece mas quando eu dou aquela gozada eu falo iê 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 e ela faz para mim ela vira os olhos assim faz glu 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 porque eu gosto de ouvir que ela está entendeu ela está no ritmo mas no outro dia eu errei o buraco ela falou salsifufu 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 aí eu tirei rápido que cena boa de se imaginar ai cara sabe que uma vez eu estava no meio de um grande rale-rola eu estava numa ressaca de todas as mães assim e eu estava com muito mal estar assim eu estava puta uma daquelas festas da casa dos humoristas que a gente viajou você estava ensinando você estava ensinando nós tínhamos feito uma festa a madrugada inteira Réveillon nós conseguimos isso que a França conseguiu ingresso numa balada de Réveillon para todo mundo ir o Danilo Gentili foi junto lá e colocou todo mundo no camarote e aí no dia seguinte eu estava era de manhã amanhecendo era uma ressaca e a coisa estava acontecendo com uma moça e eu estava com muito eu estava passando muito mal eu estava e eu estava falando eu vou morrer vou morrer e na hora que eu fui de fato soltar toda a minha libido libido leitosa se é que vocês entendem sua energia eu estava jogando a teia do Homem-Aranha a palavra que saiu da minha boca foi morte e ela fez morte e eu falei morte puta que porra tá maluco morte caramba morte sai o morte bom mano e olha antes de eu terminar isso aqui preciso falar uma coisa para o Luiz França que é maravilhoso queria que você contasse eu sei que vocês precisam acabar mas assim o Luiz França tem uma piada tão idiota mas é tão engraçada no avião para o Japão o Luiz França faz o seguinte o Luiz França ele fica assim ele vai lá ele vai bonitinho agora já deve estar viajando de executiva agora só de executiva mas no começo ele ia de econômico ele era bagagem porra no início ia na máquina ia na máquina e aí você retarda daqui com o Luiz Fernandes do lado aqui bonitinho aí serviço de bode servia jantar almoço não sei o que tá tá papapá quando terminava o jantar as pessoas já estavam naquele processo de pegar a escova de dente escovava o dentinho não sei o que tá tá e estavam começando a dormir apagavam a porra as pessoas quando levantavam do nada para ir ao banheiro e você retarda faz senhor aí a pessoa me eles passam a noite se divertindo você ainda faz isso? faço como é que é isso? porque quase gays as pessoas não entendem muito a língua né então vai passando o aeromoço aqui e tá o cara aqui do lado sentado senhor aí o cara do lado olha achando que é aeromoço tipo falou comigo ela não foi embora ninguém consegue ninguém consegue levantar no bolo as pessoas não vão ao banheiro elas não conseguem senhor 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 eu faço isso são muitas histórias Rafael você é meu convidado para dia 30 e dia 31 agora desde julho sexta-feira o Sérgio Malandro vai se apresentar com o seu show novo meu show novo de stand-up comedy o Malandro na Quarentena no teatro J. Safra se você quiser o pessoal que estiver me ouvindo aí se já quiser garantir o seu ingresso garante já vai acabar porque tem a distância é só 60% tem que comprar agora senão vai acabar tem que comprar agora no site do teatro j. safra .com.br mas você sabe no j.com.br é isso aí é isso aí compra lá papapá eu estou te esperando lá dia 30 e 31 vai lá me ver cara eu quero muito ver vai dar muita risada é um show novo o Malandro na Quarentena está todo mundo convidado quem quiser ficar ligadinho aí no Sérgio Malandro quem quiser ver essa parada minha com o Verdura com o Verdure entra lá no meu Instagram é que é o arroba Serginho Malandro com dois L's e vocês vão dar muita risada divulga sua rede social aí o Greg Rafa o pessoal está nos vendo aí antes assim agradecer muito foi muito legal estar aqui vocês estão muito quentes vocês estão muito quentes eu te agradeço o Luiz é parceiraço das antigas tem o maior carinho por esse cara muito foda muito legal muito divertido muito bom colega muito cheio de caráter muito foda e você Serginho é aquilo que eu falei você é uma entidade da comédia uma entidade da comunicação brasileira é muito respeito por você então muito foda esse podcast está muito foda essa produtora é muito foda direção é muito foda e mais legal que a gente sai daqui com dinheiro de cachê então é muito foda também por isso e é em dólar né meu irmão em dólar tá recebendo em dólar e fora os presentes vai levar aqui porra garrafas de vinho levar o chapéu de hélice do Sérgio Malandro vai receber uma passagem de volta pra Osasco com tudo o parado vai ser lindo show do teatro mágico porque a gente vão te convidar pra de repente pra comemorar pra comer algum filé mignon isso com certeza você não vai aceitar porque eu não vou poder mas ora quero agradecer a sua presença você é um cara muito maneiro sempre gostei de você nas tuas participações você é um cara que porra você é um cara muito culto isso é bem bacana eu senti que a tua pegada você é músico você é ator você é apresentador você é um cara você tem algum plano agora pra daqui pra frente agora você tá pensando em algum projeto que você fala assim porra agora eu queria muito já poder contar pra você mas assim tudo indica que eu vou fazer um projeto novo legal na TV aberta que é um produto que vem de encontro com tudo que eu acredito um talk show universitário que tá quase lá pra estrear em novembro pô que legal tá andando só não vou dizer ainda qual emissora como é que é mas tá andando tá andando hoje a gente avançou várias casinhas nesse sentido e o legal é que agora em outubro não setembro começa o Voluntários Tudo pela Ciência que é um um programa que eu apresento no Disney Plus o que é o Disney Plus Disney Plus muito legal um programa que é um lançamento simultâneo no México na Argentina e no Brasil no Brasil eu sou apresentador então vem aí o Voluntários que vai ser muito engraçado e outubro também sai o meu disco aí o que chama Que Sorte a Minha direção do Pedro Mariano com músicas minhas de MPB e tem o Instagram que é arroba Rafael Cortez que tá aí também dá pra saber no meu site rafaelcortez.com o que eu faço e o barato é dois shows muito legais nesse final de semana dia 23 sexta no Bixiga Comedy Club meu solo antivírus 24 teatro estadual de Araras Rafael Cortez solo tá também distanciamento ingressos limitados mas assim tá barato tá legal inclusive o de Araras é de graça tem que ir a galera e tem o podcast Love Treto Podcast toda terça e quinta às oito horas da noite que eu convido vocês aí especialmente audiência masculina pela qual eu tenho muito carinho respeito e amor e lá também vamos falar de muitas loucuras então venham opa porra caralho venham venham caralho é muito prazer cara vocês são muito foda você que é o cara ligado nas paradas aqui a gente sempre dá uma dica pro nosso nossas pessoas nosso público qual é a série que você acha que você pode recomendar aqui pra galera pra poder assistir uma série que você gostou que você fala pô assista essa série que é essa porra obrigatório Seinfeld todas as temporadas de Seinfeld as nove temporadas de Seinfeld que é a série até hoje mais engraçada o melhor sitcom de comédia de todos os tempos eu sei que já acabou em 1998 mas é material fundamental pra se fazer comédia pra se entender comédia e pra se divertir simplesmente Seinfeld tem todas as temporadas aí nos streamings tem que ver e o filme que você nunca mais esqueceu na tua vida qual o filme que você fala assim porra esse você nunca vai esquecer na minha vida Faustão e o Inspetor Malandro isso aí é foda pra caralho esse aí bicho tinha quem tem o remake não tinha? cara não há nada melhor porra foda esse aí eu fui o único cara que conseguiu fazer um filme com o Faustão e falou assim vai ser o primeiro e o último cara inspetor Faustão tu foi longe agora quem viu quem viu quem não viu não viu Luiz França mais algum recado que você queira dar pro teu público quero pra galera na pressão o pessoal dos cortes não pode cortar em 48 horas é isso Luiz França? é isso espera 48 horas pra poder cortar depois pode cortar a vontade a gente adora os cortes que vocês fazem muito obrigado aqui tudo é uma família muito obrigado pelo seu carinho você vai fazer um show agora sábado sábado no Renaissance eu faço sexta no The After que é lá no Morumbi às 20 horas e faço no no Teatro Renaissance no sábado às 21 e 30 que essa semana vão ter vários convidados pica assim mano pica assim eu quero mandar um beijo especial que agora eu vou estar lançando uma nova novo show que eu vou começar dia 7 de julho dia 7 de agosto eu vou fazer em Vitória além do Iaia eu agora eu me juntei eu me juntei uma palestrante Alessandra Alessandra Bezerra e nós vamos fazer uma palestra ela faz uma palestra são 3 e 1 técnica marketing motivacional stand up e endomarketing então ela é uma pessoa muito muito descolada uma pessoa uma ótima palestrante eu me juntei a ela nós vamos já fazer nosso primeiro show no dia 7 de agosto lá em Vitória e muitas empresas estão procurando a gente então se você quer ter uma palestra 3 e 1 porque é legal porque a gente mostra a técnica mostra o marketing mostra como é que as pessoas podem atingir as metas e aí eu entro motivacional com o meu stand up as pessoas dão risada se emocionam aprendem elas aprendem a fazer com que a empresa fique mais forte e a gente fica muito feliz no resultado então dia 7 vamos começar lá em Vitória além do iaié boa isso aí é isso aí as empresas hoje é o dia do amigo eu quero dedicar um abraço especial para todos vocês aqui é eu tenho se eu falar aqui os amigos os amigos vão ficar com ciúme porque a gente vai né Rui Rappshag o Ricardo Teixeira Caqueio o Silas nosso diretor que é um grande amigo de muitos anos o Sandro meu grande amigo o Sandoval o Sandro a Graça a presidenta da Carcista minha irmã um beijo um beijo no teu coração que é uma grande amiga entendeu pessoas que a gente são tantos amigos e são poucos amigos a gente tem muitos amigos e tem poucos amigos e hoje é dia do amigo e eu quero dizer o seguinte a melhor coisa da vida porque Rafael eu sou mais velho que vocês as mulheres passam os filhos pegam os seus caminhos né porque cada um nessa casa eu tenho dois filhos que moram a minha filha mora em Londres o meu outro filho agora por acaso também está morando em Londres morava em Los Angeles e o meu filho o Sérgio Tadeu mora no Rio que é meu empresário e tem uma corretora então isso está mais perto de mim e os filhos cada um hoje eu tenho uma neta tenho a Evinha e no final bicho os amigos é que vão fazer com que você continue o seu caminho porque se você não tiver amigo não importa o que você tem você pode ser o cara mais rico do mundo você pode ter o poder que tiver pode ser famoso milionário pode ser o que for se você não tiver os amigos pra poder comemorar porque de repente você faz um churrasco numa casarinha mas se não for seus amigos você não tem gosto é verdade porque isso aqui é legal porque a gente está aqui em amigos isso aqui não é um trabalho isso aqui é uma resenha eu estou um pouco me importando o que vai ganhar eu nem sei eu nem sei eu nunca nem peguei dinheiro disso aqui eu também não me pagaram nem o filé não vi nada eu quero saber de dinheiro nem o filézinho me pagaram eu quero saber dessa resenha hoje veio você aqui veio o Mesquita então toda hora a gente vai encontrando as pessoas se você não tiver amigos você não é ninguém ninguém na vida então cuide do seu amigo seja fiel ao seu amigo sacou? nunca seja traída com o seu amigo porque a amizade é tudo na vida respeite o seu amigo para o resto da sua vida porque a melhor coisa da vida é você ter um amigo sincero porque você nunca vai estar sozinho então um beijo para todos os meus amigos é isso aí também eu faço as mesmas palavras aí do Serginho as minhas também não é assim? não é beleza? tamo junto tamo junto foi muito foda parabéns Rafael cortei você hoje fez um programa maravilhoso eu adorei obrigado obrigado por ter vindo tamo sempre aqui tamo sempre aqui obrigado Serginho Rafael Rafael você é sopa no mel um beijo para você é isso aí pessoal pessoal do Babagaio Falante terça e quinta quinta-feira Otávio Mesquita quinta-feira tem Tóvio Mesquita e tem surpresa hein do Otávio Otávio Mesquita quinta-feira estamos entrando em contato com a galera que vai entrar junto hein quinta-feira você não pode perder o Otávio Mesquita não percam olha eu tô sabendo é sério não percam vão ter umas surpresas que vão entrar no meio eita malandro um beijo para vocês Papagaio Falante obrigado pelo carinho tamo junto sempre feliz dia do amigo porra Transcrição e Legendas Pedro Negri